Hamlet, de William Shakespeare, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Dramatiz Personae, Hamlet, príncipe da Dinamarca. Claudio, rei da Dinamarca, tio de Hamlet. O fantasma do finado rei, pai de Hamlet. Gertrudes, a rainha, mãe de Hamlet, agora mulher de Claudio. Polônio, conselheiro de estado. Laertes, filho de Polônio. Ofélia, filho de Polônio. Horácio, amigo e confidente de Hamlet. Rosencrantes, Grudenstern, cortesãos, antigos colegas de colégio de Hamlet. Forte em Brás, príncipe da Noruega. Voltemande, Cornélio, conselheiros, embaixadores à Noruega. Marcelo, Bernardo, Francisco, membros da Guarda Real. Osric, uma cortesão tolo. Reinaldo, criado de Polônio. Atores, um cavaleiro, da corte. Um padre, uma coveiro. O companheiro do coveiro. Uma capitão, do exército de Forte em Brás. Embaixadores ingleses. Nobres, damas, soldados, marinheiros. Mensageiros e criados. A cena, eu se nore. Acorte seus arredores. A tui-se na primeira, eu se nore. A plataforma do castelo. Francisco, de guarda, em seu posto. Entra Bernardo. Bernardo quem está lá? Francisco responde tu, pra trás e diz quem és. Bernardo vivo rei. Francisco é Bernardo. Bernardo é ele mesmo. Francisco, chegas exatamente em tua hora. Bernardo acaba de soar à meia-noite. Vai tu pra casa, vai dormir, Francisco. Francisco, muito obrigado, porque assim me rendes. Está frio e o coração trago oprimido. Bernardo foi calma e guarda. Francisco não se ouviu um rato. Bernardo, muito bem. Boa noite. Se encontrares o Horácio e o Marcelo, companheiros desta noite, eu te peço que os apreces. Francisco, creio que os ouço. Enguarda. Quem vem lá? Entram Horácio e Marcelo. Horácio, amigos do país. Marcelo, fiéis ao rei. Francisco, boa noite. Marcelo, até breve. Bom soldado. Quem veio te render? Francisco, Bernardo, fica. Que tenhas boa noite. Sai. Marcelo, olá. Bernardo. Bernardo, o quê? Horácio está aqui? Horácio, um pouco dele. Bernardo, sejas bem-vindo. Horácio, e tu? Marcelo. Marcelo, aquela aparição veio esta noite. Bernardo, eu nada vi. Marcelo, Horácio diz que a simples fantasia é que ele não aceita a nossa crença dessa visão que duas vezes vimos. Por isso convidei-o para hoje vir conosco guardar alguns minutos. Pois se de novo vier esse fantasma, ele confirmará os nossos olhos e poderá falar-lhe. Horácio não aparecerá. Bernardo, senta-te um pouco. Deixa-nos repetir aos teus ouvidos. Tão prevenidos contra a nossa história. O que duas vezes vimos. Horácio, bem. Sentemo-nos e ouçamos o que vai contar Bernardo. Bernardo, ontem à noite, aquela mesma estrela ali a oeste, tendo feito seu curso e iluminado esta parte do céu onde há de agora. Agora, Marcelo e eu, ao badalar uma hora. Marcelo, cala-te. Por favor, ele o que volta. Entre o fantasma, Bernardo é o próprio rosto do defunto rei. Marcelo, tu, que és um mestre, vai falar-lhe. Horácio, Bernardo não é igual ao rei. Repara, Horácio. Horácio igual. Isso me assusta e causa espanto. Bernardo, vamos falar-lhe. Marcelo interrogá-lo. Horácio. Horácio, quem és tu? Que usurpaste a escura noite. E nesse aspecto de gentil guerreiro com o qual o nosso rei, agora morto, marchou um dia pelos céus. Responde. Marcelo, ele ofendeu-se. Bernardo vê. Vai afastar-se. Horácio fica. Fala. Por Deus. Eu te conjuro. Sai o fantasma. Marcelo foi-se. E não respondeu. Bernardo então. Horácio, estás tremendo e pálido. Não julgas isto mais que fantasia. Que pensas disso? Horácio diante de Deus. Eu não o acreditara. Sem o sincero e firme testemunha dos meus olhos. Marcelo não é igual ao rei. Horácio como tu a ti mesmo. Aquela era sem dúvida a armadura que usou contra a ambição da Noruega. Estava assim carrancudo. Quando em fúria destruiu os polacos sobre o gelo. Isto é estranho. Marcelo assim, por duas vezes passou. Forte e marcial. Por nossa guarda. Horácio não sei qual o propósito que o trouxe. Porém, na minha rude opinião. É mau presságio para o nosso reino. Marcelo senta-te agora e conta-nos. Se o sabes. Por que esta severa e estreita guarda todas as noites fica aqui. Atenta. E por que cada dia os canhões chegam com outros apetrechos para a guerra. E por que convocar tantos ferreiros. Cuja rude missão não vê domingo. Que vai acontecer. Que essa tarefa. Pesada e rude. Junta a noite e o dia. Quem me pode informar. Horácio creio que o posso. Ao menos o que consta. O velho rei. Cuja imagem há pouco a que tivemos. Foi provocado pelo Forte Embrás da Noruega. Em seu ferido orgulho. Para um combate. E o nosso bravo Hamlet. Que assim o chama toda a nossa gente. Matou a Forte Embrás. Que. Por promessa ratificada pela lei heráldica. Perdi-a. Com a vida. As terras todas em sua posse. Para o vencedor. Outros terrenos. Em contrapartida. Empenhou nosso rei. Para alegá-los como direito e herança. Forte Embrás. Fosse ele o vencedor. Pelo emprazado. E em razão dessa cláusula citada. Herdou a Hamlet. Pois o filho agora. Com ardor juvenil e mal guiado. Aqui e ali. Nas faldas da Noruega. Juntou alguns velhacos. Sem abrigo em troca de alimento. Numa empresa que muito tem de ousada. Nada mais como tão bem perceba o nosso reino. Busca recuperar de nós. Com a força. E termos compulsórios. Essas terras perdidas por seu pai. Isso. Eu suponho. É o motivo de tais preparativos. A causa desta guarda. E a principal razão deste apressado movimento. Bernardo. Creio que seja assim. E mais ainda que agora essa figura portentosa chega armada até nós. Igual ao rei que foi. E é a causa dessas guerras. Horácio uma coisa perturba a minha mente. No altíssimo e feliz torrão de Roma. Antes da queda do pulsante julho. Os túmulos mostraram-se agitados. E as figuras estranhas dos defuntos gritavam e corriam pelas ruas. Cometas chamejantes suavam fogo. O sol ficou convulso e a estrela tómida. Cuja força ergue o império de Netuno. Quase estava em desmaio num eclipse. Como iguais precursores de desgraças. Como arautos precoces do destino. E prólogo de agouros pressentidos. Terras e seus unidos advertiram o nosso clima e os nossos conterrâneos. Entre o fantasma. Silêncio. Vede. Ele o que vem de novo. Vou enfrentá-lo. Mesmo que me erase. O fantasma impõe as suas armas. Para. Ilusão. Se tens voz ou palavra. Fala-me. Se há qualquer coisa certa a ser tentada que te possa ajudar e eu mereça. Fala-me. Se és sabedor de crime em tua pátria que se possa evitar por conhecê-lo. Oh. Fala. Se juntaste um tesouro em tua vida e o guardaste no vento. Entre desta terra. E por ele andas morto pelo mundo. Fala. Detente. Fala. O galo canta. Não o deixes. Marcelo. Devo tocá-lo a golpes de alabada. Horácio. Deves. Se não parar. Bernardo. Cá está. Horácio. Está aqui. Sai o fantasma. Marcelo. Foi-se. Ferímo-lo em sua majestade. Dando demonstrações de violência. Porque ele é como o ar. Invulnerável. E o nosso inútil golpe. Simples farsa. Bernardo ia falar. Quando cantou o galo. Horácio. E então ele partiu. Qual condenado. Sob uma intimação. Ouvi o galo que. Como a clarinada da manhã. Com sua voz aguda e penetrante. A cor do Deus do dia. E ao seu alarma no mar. No fogo. No ar. Como na terra. Os errantes espíritos se apressam aos seus negros confins. Dessa verdade o nosso próprio caso é bem a prova. Marcelo eles vaiu-se com o cantar do galo. Dizem que quando chega a estação que celebra o Natal do Salvador. A ave da aurora canta a noite toda e não deixa os espíritos a solta. As noites são saudáveis. Os planetas não ardem. Nem as bruxas. Feiticeiras. Tenho poder para exercer encantos. Tão sagrado e tão doce a esse tempo. Horácio assim ouvi. E creio nisso. Em parte. Mas olha. A aurora. Com seu manto róseo. Já pisa o orvalho nos distantes montes. Terminemos a guardaí. A meu conselho. Contemos o que vimos esta noite ao jovem Hamlet. Pois. Por minha vida. Esse espírito. Muda para nós. Só quer falar com ele. Se o quereis. Vamos dar-lhe notícia do ocorrido cumprindo. Por amor. Nosso dever. Marcelo vamos fazê-lo. Peço. E já conheço a maneira melhor de vê-lo hoje. Saem. Cena segunda. Uma sala no castelo. Entra um rei. A rainha. Hamlet. Polônio e seu filho. Laertes. Voltemande. Cornélio. Lodes e Secto. Rei com quanto vivo na memória a morte de Hamlet. Nosso irmão. E nos assente manter em luto nossos corações. E todo o nosso reino se concentre num aspecto severo de desgraça. Nós. Em discreta luta com a tristeza. Com mais serena dor pensamos nele. Lembrando-nos de nós ao mesmo tempo. Assim. Nossa ex-irmã. Hoje rainha. Viúva que partilha deste império belicoso. Com mágoa na alegria. Com olhos auspiciosos. Mais molhados. Sorrisos no enterro e cantos fúnebres nas bodas. Repartindo a dor e o júbilo. Tomamos por esposa. Não fugimos aos conselhos dos sábios. Que julgaram esse caso. Obrigado. Eu sou a todos. Acontece que o jovem forte em Brás. Num fraco avaliar da nossa força. Ou pensando que. A morte do meu mano. Nosso pai seria desmembrado. Juntando esses sonhos ambiciosos. Não hesitou em nos mandar ameaças. No sentido da entrega dessas terras perdidas por seu pai. Dentro da lei. Para o nosso valente rei e irmão. Sobre isso. Basta. E quanto a nós. Reunidos nesta assembleia. Aqui vos informamos desse assunto. Escrevemos sugerindo ao tio desse jovem forte em Brás. Que impotente e acamado mal conhece a empresa do sobrinho. Que suspenda a marcha contra nós. Por quanto as tropas. Contudo que as equipa. São tomadas de suas possessões. Ora enviamos Cornélio e Voltemande. Quais mensageiros de nossa saudação ao norueguês. A ambos dando autoridade estrita para tratar com o rei. Quanto requeram e permitam tais cláusulas ingratas. Adeus. Cumprida é precessa e dever. Voltemande isso. Como no mais. O cumpriremos. Rei não duvidamos. Boa sorte. Adeus. Sai Voltemande e Cornélio. Então. Laertes. Quais as novidades? Falaste num pedido. O que é? Laertes. Nada podes pedir ao soberano que não obtenhas. Qual a tua suplica? Que eu não mude em oferta. E não pedido. A ideia não é mais ao coração. A mão mais instrumento para a boca. Que o trono desta mesma Dinamarca para o teu pai. Que queres tu? Laertes. Qual a tua pretensão? Laertes. Oh. Meu senhor. A vossa permissão e o vosso auxílio para voltar à França. De onde vim gostosamente a Dinamarca. Há pouco. Em reverência a vossa coroação. Porém agora. Esse dever cumprido. Confesso que voltar desejo a França. E a vós me curvo e peço-vos perdão. Rei permitiu o teu pai. Que diz. Polônio. Polônio ele obteve. Senhor. Minha licença. Em demorada. Longa. Petição. Assim. Dele afinal consentimento. Suplico. Pois. Que vós o consentais. Rei assim seja. Laertes. Teus desejos sejam os guiás do teu próprio tempo. E agora. Hamlet. Meu sobrinho filho. Hamlet a parte. Mais que parente. Menos do que filho. Rei porque ainda te cobrem essas nuvens. Hamlet. Não. Não. Senhor. Estou em pleno sol. Rainha. Meu filho. Deixa agora a cor noturna. E deita olhos amigos sobre o rei. Não continue sempre de olhos vagos. Procurando teu pai no pó da terra. Sabes como é fatal. Tudo que vive há de morrer. Passando a eternidade. Hamlet. Aí. Senhora. É fatal. Rainha. Mas se é fatal. Por que é que te parece algo anormal? Hamlet parece. Não. Senhora. É. Não parece. Não é apenas meu casaco negro. Boa mãe. Nem solene roupa preta. Nem suspiros que vem do fundo da alma. Nem o aspecto tristonho do semblante. Coas formas todas da parente mágoa que mostram o que sou. Esses parecem. Pois são ações que o homem representa. Mas eu tenho no peito o que não passa. Meus trapos são o adorno da desgraça. Rei é doce e até louvável que tua alma guarde assim esse luto por teu pai. Mas. Bem sabes. Teu pai perdeu o pai. E se perdeu o dele. Essa é a cadeia de deveres filiais. Que por seu turno. Cada qual vai sofrendo. Mas manter-se em obstinado luto é a teimosia de impia obstinação. É desumano. Mostra uma injusta oposição aos deuses. Uma coração sem força. Uma impaciência. Um fraco entendimento. Uma ignorância. A tudo que sabemos que há de ser. Ao que é comum. Vulgar. Ao nosso senso. Porque. Numa atitude impertinente. Nos devemos opor. É contra os céus. Pecado contra os mortos. Contra o mundo. Absurdo sem razão. Pois cabe aos pais morrer antes dos filhos. Desde sempre. E a estes. Chorá-los. Ontem como agora. Há de ser sempre assim. Nós te pedimos. Lança por terra essa tristeza inútil. Pense em nós como um pai. Pois saiba o mundo que és o herdeiro mais próximo do trono. E que não é menor o nobre afetó que aquele que um pai dedica ao filho. Que eu te dedico. Quanto ao teu intento de voltar para escola em Wittenberg. Isso é muito contrário ao nosso anseio. Nós te rogamos. Fica ao nosso lado. No conforto e calor da nossa vista. Primeiro cortesão. E nosso filho. Rainha não deixas tua mãe perder-se em preces. Não nos deixes. Não vaza Wittenberg. Hamlet a voz. Senhora. Eu obedecerei. Rei. Essa é uma resposta bela e amável. Sejas como nós mesmos. Nesta terra. Vinde. Senhora. Esse gentil acordo sorri ao meu espírito. Em sua honra. O alegre brinde que hoje beba o rei. Nosso grande canhão dirá as nuvens. E o céu celebrará essa homenagem repetindo o trovão. Vamos. Senhora. Clarinada. Saem todos. Menos Hamlet. Hamletó. Se esta carne rude derretesse. E se desvanecesse em fino orvalho. Ou que o eterno não tivesse oposto seu gesto contra a própria destruição. Oh. Deus. Como são gestos vãos. Inúteis. A meu ver. Esses hábitos do mundo. Que horror. São quais jardins abandonados em que só o que é mau na natureza brota e domina. Mas chegar a isto. Morto há dois meses só. Não. Nem dois meses. Tão excelente rei. Em face deste. Seria como o império frente a um sátiro. Era tão dedicado a minha mãe que não deixava nem a própria brisa tocar forte o seu rosto. Seus e terras. Devo lembrar. Ela se reclinava sobre ele. Qual se a força do apetite lhe viesse do alimento. E dentro um mês não. Não quero lembrar. Frivolidade. O teu nome é mulher. Um mês apenas. Antes que se gastassem os sapatos com que seguiu o enterro de meu pai. Como Niobe em prantos. Eis que ela própria. Oh. Deus. Um animal sem raciocínio guardaria mais luto. Ela casada com o irmão de meu pai. Mas tão diverso dele quanto eu de Hércules. Um mês. E apenas essas lágrimas culposas deixaram de correr nos falsos olhos. Casou-se. Oh. Presa em fome de lançar-se com tal presteza entre os lençóis do incesto. Não está certo. Nem pode ter bom termo. Estala. Coração. Mas guarda a língua. Entram Horácio. Marcelo e Bernardo. Horácio salve. Senhor. Hamlet como me alegro em vê-los. Horácio. Oh me esqueço de mim mesmo. Horácio eu mesmo. Este seu servo. Meu senhor. Hamlet. Senhor. Meu bom amigo. Esse é o nome que trocarei contigo. Mas que fados te trouxeram aqui. De Wittenberg. A ti. Horácio. Salve. Marcelo. Marcelo meu bom senhor. Hamlet muito me alegra vê-lo. Para Bernardo. Boa noite. Mas. Enfim. O que te trouxe aqui. De novo. Horácio. Uma vontade de vadiar. Senhor. Hamlet. Não quiser ouvir isso do inimigo. Nem querem meus ouvidos a violência de ouvir-te confirmar essa notícia contra ti mesmo. Pois não és vádio. Mas que assunto te traz a eu senhor. Aprender a beber. Somos bons mestres. Horácio. Senhor. Vim para o enterro de seu pai. Hamlet. Peço-te não zombar de mim. Colega. Vieste para as bodas da rainha. Horácio. Na verdade. Foi logo em seguimento. Hamlet. Economia. Horácio. A carne assada do enterro serviu fria para as bodas. Encontrasse eu no céu meu inimigo antes que ter vivido aquele dia. Meu pai. Como que o vejo aqui. Meu pai. Horácio. Onde? Senhor. Hamlet. Nos olhos da memória. Horácio. Eu vi uma vez. Um belo rei. Hamlet. Ele era um homem. E. Pelo seu todo. Não mais verei ninguém igual a ele. Horácio. Senhor. Creio que o vi ontem à noite. Hamlet. Viu. Quem? Horácio. Senhor. O rei seu pai. Hamlet. Meu pai. Horácio. Contenha seu espanto alguns segundos de ouvido atento. Até que eu lhe revele com o testemunho destes cavaleiros. Esse milagre. Hamlet. Sim. Deixa-me ouvi-lo. Horácio. Duas noites seguidas. Esses jovens. Marcelo e mais Bernardo. Em sua guarda. Na morta escuridão da noite e meio. Tiveram esse encontro. Uma figura. Como a do rei. Armado de alto a baixo. Surge diante dos dois. E em nobre passo anda lento e solene. Assim três vezes diante de olhos atônitos. Surpresos. Passou-lhes bem por perto. Eles. Sem sangue. Não lhe falaram. Mas me confiaram o terrível segredo que guardavam. Eu fui com eles na terceira noite à guarda. E no local onde estiveram. Da mesma forma. Como o tinham visto. Volta o fantasma. Eu conheci o rei. É realmente igual. Hamlet. Onde foi isso? Horácio. Na plataforma onde fazemos guarda. Hamlet. E não lhe falaste tu? Horácio falei. Senhor. Mas não me respondeu. A certa altura. Ele ergueu a cabeça e parecia que ia mover os lábios e falar. Mas nesse instante cantou alto o galo. Ao ouvi-lo. Tremeu. Partiu depressa. E desfez-se no ar. Hamlet é muito estranho. Horácio por minha vida. Digo-lhe a verdade. E nós julgamos que o dever se impunha de fazê-lo saber o ocorrido. Hamlet certo. Amigos. Mas isso me perturba. Dareis guarda esta noite. Mar. B. Sim. Daremos. Hamlet estava armado. Mar. B. Sim. Senhor. Armado. Hamlet de alto abaixo. Mar. B. Da cabeça aos pés. Hamlet não vistes. Assim. A sua face. Horácio vimos. Senhor. Tinha a viseira erguida. Hamlet tinha o aspecto zangado ou carrancudo. Horácio parecia mais triste que zangado. Hamlet pálido ou entumecido. Horácio muito pálido. Hamlet fixou acaso os olhos sobre vós. Horácio constantemente. Hamlet seu estivesse lá. Horácio teria tido um grande erro de choque. Hamlet por certo. Quanto tempo demorou-se. Horácio tempo de. Com calma. Contar sem. Mar. B. Mais do que isso. Horácio não quando eu vi. Hamlet tinha a barba grisalha. Não. Horácio a barba era como eu a vi em sua vida. Cor de areia prateada. Hamlet tirei a guarda ponto. Talvez venha de novo. Horácio isso eu garanto. Hamlet se lhe suma a aparência de meu pai. Falar-lhe nem que o inferno me proíba e impeça de falar. Eu peço a todos. Se até agora silenciaram isso. Guardai silêncio ainda por mais tempo. E do que acontecer durante a noite. Dai vosso entendimento. Não palavras. Vossa amizade eu recompensarei. Até logo. Entre as onze e a meia noite irei vê-los. Todos as nossas homenagens. Hamlet. Vossa amizade. Como a minha. Adeus. Saem todos. Menos Hamlet. O vulto de meu pai armado. É grave. Talvez uma cilada. Venha a noite. Até lá. Paz. Minha alma. A vilania mesmo oculta. Há de vir a luz do dia. Sai. Cena terceira. Em casa de Polônio. Entram Laertes e Ofélia. Laertes minha bagagem embarcou. Adeus. E. Minha irmã. Se o vento for amigo e houver comboio. Não demores muito em me mandar notícias. Ofélia. Mas tens dúvidas. Laertes quanto a Hamlet. E as suas gentilezas. Deves tomá-las por brinquedo ou farsa. Uma flor da primeira juventude. Ardente. Não fiel. Doce. Não firme. O perfume e a brandura de um minuto. Não mais. Ofélia. Assim. Não mais. Laertes. Não penses nisso. A natureza não se desenvolve apenas em volume. Enquanto cresce. O corpo. A alma e o espírito se estendem. Crescem também. Talvez ele te ame agora. E não há mácula ou embuste que mancha o seu desejo. Mas. Cuidado. Ele é um nobre. E assim sua vontade não lhe pertence. Mas a sua estirpe. Ele não pode. Qual o sem valia. Escolher seu destino. Dessa escolha dependem segurança e bem do estado. Assim. O seu desejo se submete a voz e ao comando desse corpo. Do qual ele é a cabeça. Se ele afirma que te ama. Cabe a te acreditar somente no que possam permitir a sua posição em Ednomarca. Pesa então o perigo da tua honra. Se de crédulo ouvido ouvis seu canto. Se das o coração e o teu tesouro ou de pureza ao seu impeto incontido. Teme-o. Ofélia. Teme-o, irmão querida. Conserva o teu tesouro de pureza longe do alcance e risco do desejo. A jovem mais prudente ainda pródiga se exibe os seus encantos ao luar. Virtude não escapa da calúnia. O vermífero a flor da primavera. Às vezes antes que o botão desponte. E no orvalho sutil da mocidade são comuns os contágios que corrompem. O medo é a melhor arma da virtude. Pois o desejo engana a juventude. Ofélia. Aguardarei a lição que me ofereces para me defender. Mas, meu irmão, não faças como às vezes os pastores que nos mandam, entre urses, para o céu. Enquanto que eles próprios, libertinos, vão na trilha de flores que nos perde, sem ouvir bons conselhos. Laertes não o temas, já tardo muito, mas, lá vem meu pai. Entra Polônio. Benção dobrada é uma dupla graça, que a ocasião sorria o novo adeus. Polônio ainda aqui. Laertes. Corre a bordo. O vento sopra as velas do teu barco, e tu ficas. Recebe a minha benção. Guarda estes poucos lemas na memória. Se forte. Não deslingua toda ideia. Nem forma o pensamento descabido. Se afável, mas sem vulgaridade. Os amigos que tens por verdadeiros, agarra-os a tua ou me enfios de aço, mas não procures distração ou festa com qualquer camaradas sem critério. Evita entrar em brigas, mas sem entrares, aguenta firme, a fim que os outros te temam. Presta a todos ouvido, mas a poucos a palavra. Ouve a todos a censura, mas reserva o teu próprio julgamento. Veste de acordo com a tua bolsa, porém ser rico sem ostentação, pois o ornamento às vezes mostra o homem, que em França os de mais alta sociedade são seletos e justos nesse ponto. Não sejas usurário nem pedinte, emprestando-a o perigo de perderes o dinheiro e o amigo. E se o pedires, esquecerás as normas da poupança. Sobretudo ser fiel e verdadeiro contigo mesmo. E como a noite ao dia, seguir-se-á que a ninguém serás falso. Laertes humilde me despeço. Meu senhor. Polônio o tempo corre. Segue os teus criados. Laertes adeus. Ofélia. E guarda para sempre o que eu disse. Ofélia está trancado em minha mente. E só tu mesmo tens a chave dela. Laertes adeus. Sai. Polônio que foi. Ofélia. Que te disse. Ofélia algo que diz respeito ao nobre Hamlet. Polônio ora. Isso é bem lembrado. Ultimamente, dizem que ele se ocupa e se distrai muito tempo contigo. E que tu mesma tens sido muito assílua e generosa. Se assim, isso muito me preocupa e me causa cuidado traço. Eu te previno. Tu não vês a ti mesmo com clareza. Como convém a tua própria honra. Que é que existe entre vós. Diz a verdade. Ofélia. Ele tem confessado ultimamente sua afeição por mim. Polônio sua afeição. Falas como criança inexperiente. Ingênua nessa causa perigosa. Crês nessas confissões. Se assim as chamas. Ofélia eu não sei. Meu senhor. O que pensar. Polônio eu te ensino. És apenas uma criança. Tomaste essas palavras por moedas. Mas são falsas. Precisas ter consciência do teu valor. Ou, para ser mais claro. Não quero que me faças de idiota. Ofélia senhor. Ele me mostra o seu amor de forma honrada. Polônio aí. Pura fantasia. Ofélia ele apresenta sempre a sua fala cercada de promessas celestiais. Polônio são armadilhas para apanhar rolas. Eu bem sei como sangue. Quando ferve. É pródigo em promessas. Essas brasas dão mais luz que calor. E quando morrem mera promessa. Não perdura nada. Não as tomes por fogo. De hoje em diante. Sê da tua presença mais avara. Põe mais alto o objetivo de teus rogos. Mero pretexto de aproximação. Em relação a Hamlet. Crê apenas que ele é jovem. E ele é permitido andar de freio largo. Não a ti. Ofélia. Não te iludas com essas juras. Pois não são o que mostram na roupagem. Mais simples rogos para fins profanos. Soando como preces e murmúrios para melhor atrair. Numa palavra. Não quero que repitas. De hora avante. Essas conversas com o nobre Hamlet. Ouve bem. Eu te ordeno. Segue agora o teu caminho. Ofélia eu obedecerei. Saem. Cena 4. A plataforma. Entram Hamlet. Horácio e Marcelo. Hamlet o ar corta como lâmina. Que frio. Horácio faz um frio mordente e penetrante. Hamlet que horas são? Horácio não ainda meia noite. Marcelo sim. Já soou. Horácio realmente. Eu não ouvi. Aproxima-se então a hora propícia em que o espírito faz o seu passeio. Ouvem-se. Fora. Um toque de trombetas e dois disparos de canhão. Que significa isso? Meu senhor. Hamlet o reino dorme e. Erguendo sua taça. Rege o banquete e as danças saltitantes. Enquanto de um só trago bebo reno. As trompas e os tambores lhe proclamam os feitos triunfais. Horácio isso é costume. Hamlet os mais antigos. Mas pra mim. Embora seja filho da terra e tenha sido criado sempre afeito aos velhos hábitos. É costume que deve ser banido. Em vez de conservado. A leste e oeste. Outros povos acusam-nos e apontam. Por causa dessas farras. Como bêbados. E nos tacham de porcos e relapsos. Realmente isso nos tira os altos feitos. A força e a essência da reputação. Isso acontece às vezes com um homem. Que só por marca viu da natureza. Trazem-se vício único e inato. Do qual não é culpado. Pois a vida não escolhe as origens. Ou ainda por um exuberante e oculto impulso que lhe quebra os limites da razão. Ou por costume. Que domina e invade as boas normas. Essa criatura. Que traz. Repito o estigma de um defeito. Por herança infeliz ou má estrela. Suas virtudes. Sejam as mais puras ou infinitas quanto possam ser. Ficarão corrompidas ao contato dessa pecha. Essa gota venenosa. Que apaga às vezes toda a nobre essência. Para o seu mal. Horácio e Luque vem. Senhor. Entre o fantasma. Hamlet anjos e forças celestiais. Guardai-nos. Sejas um bom espírito ou demônio. Tragas contigo auras de paraíso ou rajadas de inferno. Sejam puros ou maus os teus intentos. Vens com forma tão cara e tão estranha que eu desejo falar contigo. Eu vou chamar-te Hamlet. Rei. Pai. Dinamarquês real. Responde. Não me deixes morrer nesta ignorância. Diz porque é que teus ossos abençoados. Sepultados na terra. Arrebentaram os panos da mortalha. E o teu sepulcro. Onde te vimos enterrado e quieto. Abriu de novo a poderosa goela para te rejeitar. Que significa que tu. Morto. De novo em aço armado. Voltes assim sob o clarão da lua. Tornando o reino da noite. E a nós. Pasmados. Fazendo-nos tremer horrivelmente com pensamentos que a alma não atinge. Diz. Que é isto. Por quê? E o que faremos? O fantasma acena para Hamlet. Horácio ele o chama para que o siga. Como se lhe quisesse. E a se somente. Dizer alguma coisa. Marcelo vejo o gesto polido com que ele acena e o convida a segui-lo. Não julgo aconselhável fazê-lo. Horácio e não irá. Senhor. De modo algum. Hamlet ele não vai falar. Irei com ele. Horácio não. Não vá. Senhor. Hamlet. Por que temê-lo? Minha vida não vale um alfinete. E minha alma. Que risco há para ela. Sendo-lhe imortal como ela mesma. Eis que outra vez me chama. Vou segui-lo. Horácio. E se ele o levar para a corrente. Ou para esses rochedos perigosos que pendem debruçados sobre o mar. E lá venha tomar formas terríveis que o possam privar da lucidez e conduzi-lo à loucura. Repare. Só o cenário deste ponto estranho pode levar ao desespero à mente daquele que contempla esses fantasmas do próprio mar. Ouvindo-o e vai embaixo. Hamlet me acena. Vamos. Vou seguir-te. Marcelo não há de ir. Senhor. Hamlet não me segures. Horácio seja sensato. Não vá. Hamlet o meu fado me conclama e me torna cada artéria tão rija quanto os nervos do leão de Nemeia. Outra vez ele me chama. Largai-me. Meus amigos. Pelos santos. Farei fantasma a quem me dê te ver. Largai-me. Digo. Vamos. Vou segui-lo. Saem Hamlet e o fantasma. Horácio ele se exalta na imaginação. Marcelo vamos segui-lo. Não obedeçamos. Horácio vamos. Em que dará tudo isto? Marcelo algo está podre aqui na Dinamarca. Horácio os céus decidirão. Marcelo vamos segui-lo. Saem. Cena quinta. Outro ponto da plataforma. Entra um fantasma em Hamlet. Hamlet onde me levas? Fala. Eu não prossigo. Fantasma o ouve. Hamlet o ouvirei. Fantasma está chegando a hora em que devo voltar para os tormentos das chamas sulfurosas. Hamlet pobre espectro. Fantasma não me lamentes. Mas escuta. Atento. O que revelo. Hamlet fala. É meu dever ouvir-te. Fantasma e após ouvir. Deves vingar-me. Hamlet o quê? Fantasma sou o espectro de teu pai. Condenado a vagar durante a noite. Por algum tempo. E a jejuar de dia preso no fogo. Até que este consome e purifique as faltas criminosas que cometi em vida. Mas proibido de contar os segredos do meu cárcere. Pois se os narrasse. A mínima palavra cortaria tua alma e gelaria o próprio sangue jovem do teu corpo. Faria teus dois olhos. Como estrelas. Saltadas órbitas. E os teus cabelos eriçarem-se rígios. Como as cerdas se eriçam no irritado porco espinho. Mas revelar não posso o eterno arcano aos ouvidos humanos. Ouve. Escuta. Ouve. Se amaste um dia um pai querido. Hamlet o. Deus. Fantasma vinga a sua alma e o seu assassinato. Hamlet assassinato. Fantasma inato. Sim. Sempre covarde. Mas desta vez mais torpe e mais covarde. Hamlet conta-me logo. Pra que eu. Com asas rápidas como a ideia ou como o amor. Vou e a vingança. Fantasma era o que esperava. Serias mais apático e mais lento que a raiz que apodresse junto ao leitura. Se não fizesse isso. Agora. Hamlet. Escuta. Dizem que eu. Quando dormia no meu jardim. Fui vítima da raiva de uma serpente. E assim. Na Dinamarca toda. Essa história em torno a minha forjada foi repetida como verdadeira. Mas tu. Meu nobre jovem. Toma nota de que a serpente que tirou a vida de teu pai. Usa agora a sua coroa. Hamlet o. Minha alma profética. Meu tio. Fantasma essa víbora. Adúltera e incestuosa. Cujos feitiços. Cujos dons traiçoeiros. Pérfidos dons. Que prendem e seduzem. Souberam conquistar para a luxúria a aparente virtude da rainha. Oh. Hamlet. Que terrível decadência. Do meu amor. Cheio de dignidade. Que andava sempre unido ao nobre voto que fizer ao casar-me. Ir declinando. Cedendo ao miserável. Cujos dotes naturais são tão pobres junto aos meus. Mas se a virtude é forte. É inabalável. Ainda que a lascivia ande a tentá-la. Já a luxúria. Embora unida a um anjo resplendente. Sacia-se de um leito puro e vai repastar-se num monturo. Mas. Alto lá. Precinto o ar da manhã. Devo ser breve. Como de costume. Dormia eu à tarde. No jardim. Teu tio. Aproveitando essa hora incauta. Furtivamente. Conduzindo um frasco com a maldita essência do meu amêndro. Me fez cair nas conchas das orelhas essas gotas terríveis. Cujo efeito tem tal inimizade ao sangue humano que. Lesta como azougue. Elas percorrem todas as veias e canais do corpo e. De repente. Coagulam e talham o sangue fino e fluido. Assim. Meu sangue de rápida erupção cobriu meu corpo. Como se eu fosse um Lázaro. Com a crosta mais viva e repelente. Dormia eu. Pois. Quando essa mão fraterna roubou minha vida. O cetro e a rainha. Seifou-me em plena flor dos meus pecados. Sem sacramentos. Sem extremunção. Sem ter prestado contas dos meus erros. Cheio de imperfeições em minha mente. É horrível. Horrível. Mais que horrível. Se tens consciência em ti. Não o toleres. Não deixe o leito real da Dinamarca ser guarida do incesto e da luxúria. Mas. Como quer que compras esse feito. Não mancha o teu espírito. Nem deixa a tua alma agir contra a tua mãe. Entrega-a aos céus. E que os espinhos que ela guarda no seio afiram de remorso. Adeus. Agora. A vaga luz intermitente do vagalume pronuncia a aurora e começa a perder seu frágil fogo. Adeus. Adeus. Recorda-te de mim. Sai. Hamlet hostes dos céus. Ó terra. E o que mais? Devo juntar o inferno? Aí. Coração. Não estala. Nem vós. Meus pobres nervos. Não rompei. Sustentai-me com firmeza. Recordar-te. Por certo. Alvo fantasma. Enquanto houver memória neste globo atônito. Lembrar-te. Certamente. Apagarei das tábuas da memória tudo que de superfluo ali perdure. Leituras. Sentimentos. Impressões que a mocidade ali gravou um dia. Só o teu mandamento permaneça nas páginas do livro do meu cérebro. Destacado de tudo. Pelos céus. Ó mulher perniciosa. Ó vilão sorridente. Mas danado. Emster que eu escrevo os meus preceitos. Alguém pode sorrir e ser um crápula. Pelo menos. É certo. Nesta terra da Dinamarca. Assim és tu. Meu tio escrevendo. Agora. Uma palavra por divisa. Adeus. Adeus. Recorda-te de mim. Jureio. Horácio fora. Senhor. Marcelo fora. Príncipe Hamlet. Horácio fora. Deus o guarde. Hamlet assim seja. Marcelo fora. Olá. Olá. Meu senhor. Hamlet olá. Olá. Rapaz. Vem. Passarinho. Entram Horácio e Marcelo. Marcelo que tal. Nobre senhor. Horácio que novidades. Hamlet assombrosas. Horácio senhor. Continuos isso. Hamlet não. Pois ireis contá-las. Horácio pelos céus. Eu não. Senhor. Eu. Não. Marcelo nem eu. Tampouco. Hamlet que dizem disto. Uma coração humano iria. Por acaso. Imaginá-lo. Guardareis um segredo. Or. Mar. Pelos céus. Hamlet não é um só vilão na Dinamarca que não seja um velhaco. Horácio para dizê-lo. Não é preciso que um fantasma saia de sua cova. Hamlet é certo. E muito certo. E assim. Sem mais rodeios. Separemo-nos. Vós pronde vos leve algum negócio. Ou um desejo. Pois não há criatura que não tenha negócios ou desejos. Quanto a mim. Pela minha humilde parte. Vede. Eu irei rezar. Horácio. Mas que palavras tão estranhas. Senhor. E desconeixas. Hamlet. Lamento. Se as palavras vos ofendem. Sim. Tudo e veras. Horácio. Não houve ofensa. Hamlet. Mas certamente houve também ofensa. Por São Patrício. E grande. Neste caso. Quanto a visão. É um fantasma honesto. Isso eu vos digo. E quanto ao vosso anseio de saber o que houve entre ele e eu. Tereis de vos conter. E agora. Amigos. Pois sois amigos. Mestres e soldados. Faço-vos um pedido. Horácio. Qual? Senhor. Hamlet. Não conteis a ninguém o que aqui vistes. Os dois senhor. Não contaremos. Hamlet. Não. Jurai. Horácio. Por minha fé. Não eu. Marcelo. Nem eu. Senhor. Hamlet. Sobre essa espada. Marcelo. Mas nós já juramos. Hamlet. Digo-vos. Sobre a espada. Assim. Fantasma. Gritando sobre o palco. Jurai. Hamlet. Rapaz. Estás aí. Amigo. Vamos. Ouvisteis essa voz oculta. Consentiam jurar. Horácio. Com que palavras? Hamlet. Nunca falar daquilo que hoje vistes. Jurai. Sobre essa espada. Fantasma. Assim. Jurai. Eles juram. Hamlet. Que etubique. Vamos nós. Portanto. Mudar de ponto. Vinde. Meus senhores. E ponde as mãos de novo sobre a espada. Nunca falar daquilo que hoje ouvistes. Jurai. Por minha espada. Ponto. Fantasma. Assim. Jurai. Eles juram. Hamlet. Dizes bem. Ó tupeira. Tão depressa a caminha sob a terra. É sapador. Mais uma vez mudamos de lugar. Horácio. Dia e noite. Isso é muito estranho. Hamlet. Pois como estranho. Dêmo-lhe acolhida. Há mais coisas. Horácio. Em seus e terras. Do que sonhou nossa filosofia. Mas vinde. Agora e sempre. O céu nos valha. Por estranho que eu possa parecer-vos se por acaso. Doravante. Eu queira tomar uma atitude extravagante traço. Jurai que nunca. Quando assim me virdes. Não tereis nenhum gesto. Nem meneio. Nem direis qualquer frase duvidosa. Como ora. Nós sabemos ou podíamos. Se quiséssemos ou se nós falássemos. A quem possa falar. Ou outra frase ambígua. Pela qual se desconfia algo de mim. Jurai. Nesses momentos. Graça e misericórdia vos ajudem. Fantasma. Jurai. Eles juram. Hamlet descansa. Espírito agitado. Com todo o meu afeto eu me despeço. E tudo que meu pobre ser consiga para exprimir estima e simpatia. Se Deus o permitir. Não faltará. Entremos. E guardai este segredo. O tempo é de terror. Maldito fado têreo de consertar o que é errado. Vamos. Entremos juntos. Camaradas. Saem. Ato 2. Sena 1. A casa de Polônio. Entram Polônio e Reinaldo. Polônio entregue-lhe esta carta e este dinheiro. Reinaldo sim. Senhor. Polônio porém mostra a perspicácia de indagar. Antes de ir visitá-lo. Do seu procedimento. Reinaldo eu o farei. Polônio muito bom. Muito bom. Veja. Senhor. Se me pode indagar que conterrâneo os há em Paris. E como e com que meios vivem eles. E o gasto. E as companhias. Procurem. Com rodeios e cuidados. Saber se eles conhecem o meu filho. Se conhecerem. Pode ir mais longe. Interrogando mais diretamente. Finja que o conhece de longe e pouco. Diga. Conheço o pai e seus amigos. Ele bem pouco. Ouviu-me bem. Reinaldo. Reinaldo sim. Ouvi. Meu senhor. Polônio ele. Bem pouco. Não conheço bem. Mas se é quem penso. É um rapaz estranho. Desregrado e vádio. Pode pôr-lhe as invenções que ocorram. Não tão graves que o possam desonrar. Cuidado nisso traço. Mas. Senhor. Esses vícios e defeitos que são os companheiros mais frequentes da juventude livre. Reinaldo como jogo. Polônio sim. Como o jogo. A bebida. A vadiagem. As brigas. Os caprichos. As mulheres. Reinaldo mas. Senhor. Isso iria desonrá-lo. Polônio qual nada. Se souber bem moderar a acusação. Não o acuse de escândalo. Da mais completa incontinência. Isso não é o que pretendo. Mas. Jeitoso. Sopre seus erros com tamanha astúcia que pareçam cenões da liberdade. Explosões de um espírito fogoso. Erros de um sangue jovem e indomado. Comuns na juventude. Reinaldo mas. Senhor. Polônio e por que é que eu quero que o faça? Reinaldo isso é o que eu. Senhor. Quero saber. Polônio este é o meu plano. Que parece certo. Mais que seguro. Acusar a meu filho dessas pequenas falhas. Qual se fossem atritos naturais de seu estado. Repare. Que a pessoa que o ouve pode ter visto o jovem acusado praticar esses atos que citamos. Nesse caso. Ele diz em consequência. Assim. Bom senhor. O cavaleiro. De acordo com a linguagem e as maneiras usadas pelo povo do país. Reinaldo está bem. Senhor. Polônio. E nesse ponto. O mesmo. Que é mesmo que eu dizia. Pela missa. Eu estava dizendo alguma coisa. Onde foi que eu parei? Reinaldo em consequência. Em meu amigo ou meu senhor. Polônio parei em consequência. E ele eu conheço o jovem. Eu o vi ontem. Ou há poucos dias. Tal e tal dia. Com fulano ou outro. Como disse. Julgava em tal lugar. Noutro lugar. Mostrou-se embriagado. Ou noutro logo terminou brigando. Dirá talvez que o viu entrar na casa de uma mulher. Ou antes. Num bordel. Ou coisa assim. Veja como com a isca da mentira pescou toda a verdade. Assim fazemos nós. Com descortino. Chegando ao alto por sinuosas curvas. Com estes meus conselhos e preceitos. Tudo há de descobrir sobre o meu filho. O senhor me entende? Não. Reinaldo sim. Meu senhor. Polônio então. Adeus. Que a viagem seja boa. Reinaldo bem. Meu senhor. Adeus. Polônio vai observá-lo em sua própria inclinação. Reinaldo irei. Polônio vejo e mostrar qual é a sua missa. Reinaldo está bem. Meu senhor. Adeus. Polônio adeus. Sai Reinaldo. Entra Ofélia. Muito agitada. Que tens? Ofélia. Ofélia pai. Tive tal susto. Polônio por Deus. Mas como foi que te assustaste? Ofélia senhor. Estava eu cozendo no meu quarto. Quando o príncipe Hamlet, mal trajado, sem chapéu, tendo as meias enroladas pelas pernas, sem ligas, branco e pálido como o linho, os joelhos tremulantes, com o olhar de tão fúnebre expressão como se nos viesse dos infernos falar de horrores. Vem diante de mim. Polônio louco por teu amor. Ofélia senhor. Não sei. Mas temo que seja assim. Polônio que te disse? Ofélia tomou-me pelos pulsos fortemente. Logo afastou-se ao longo de seu braço. E com a outra mão erguida sobre os olhos pôs-se a mirar-me o rosto de tal modo, como para sorvê-lo. Muito tempo assim ficou. Depois tomou-me o braço e abanando a cabeça de alto abaixo arrancou um suspiro tão profundo que pareceu-me ser bastante abalo para levá-lo à morte. Então deixou-me, e curvando a cabeça sobre o ombro, caminhou desprezando os próprios olhos, pois saiu pela porta sem usá-los, mantendo sempre em mim a sua luz. Polônio anda comigo. Vou falar ao rei. Esse é o chamado êxtase do amor, cuja violência chega a destruir-se, e leva os seres para o desespero, mais vezes que as paixões que, neste mundo, afligem os mortais. Eu lamento. Terás, acaso, usado ultimamente palavras muito duras. Ofélia não, senhor. Mas, observando aquilo que ordenou, repeli suas cartas e neguei sua presença. Polônio isso tornou-o louco. Lamento não ter tido mais cuidado nem julgado melhor. Temia sempre que brincasse contigo e te trouxesse algum pesar. Perdoa o meu ciúme. Parece que é comum, na minha idade, ser sombrio demais no julgamento. Do mesmo modo que é comum ao jovem falar sem descrição. Vamos ao rei. Ele deve saber o que? Escondido? Causará maior mal que em ser ouvido. Saem. Cena segunda. Sala do castelo. Entra um rei. A rainha. Seguidos por Rosencrantes. Grudenster Nissecto. Rei bem-vindos. Rosencrantes e Grudenster. Além do nosso anseio para revê-los. Causou nosso chamado precisarmos de vosso auxílio. Certo. Alguma coisa já vos falaram da transformação que houve em Hamlet. Assim a chamaremos. Já que nem na aparência e nem no ânimo ele é o mesmo. A causa deste fato. Além da morte de seu pai. Que tanto o pôs fora do próprio entendimento. Não posso nem sonhar. Eu vos imploro. Por ser de seus amigos de criança. Companheiros da sua adolescência. Que concordeis em demorar na corte por uns tempos. Lhe dando companhia. Arrastando-o prazeres. E buscando. Conforme a ocasião que se ofereça. O que é que assim aflige o seu espírito que. Revelado. Possa ter remédio. Rainhas senhores. Ele fala sempre em vós. E estou certa que não há na vida quem mais sincero afeto lhe mereça. Se nos quereis mostrar boa vontade e gentileza. Aqui ficando um pouco para cumprir as nossas esperanças. Terá a vossa visita a recompensas dignas de um rei. Rosencrantes vós poderíais antes mandar. E não pedir. Ó majestades. Com poder soberano sobre nós. Grudensterno. Mas nós obedecemos. E fazemos a entrega de nós mesmos ao serviço que voluntariamente dedicamos ao vosso mando. Rei graças. Rosencrantes. E gentil Grudensterno. Muito obrigado. Rainha agradeço também a Grudensterno. E ao gentil Rosencrantes. E aqui vos peço que visiteis imediatamente meu tão mudado filho. Um de vós vale levar estes dois jovens junto a Hamlet. Grudensterno. Sejam nossa presença e nossos atos de utilidade para ele. Rainha amém. Saem Rosencrantes. Grudensterno e outros. Entra Polônio. Polônio senhor. Os emissários da Noruega voltaram satisfeitos. Rei vós ainda fostes o portador de boas novas. Polônio fui. Meu senhor. E posso assegurar-vos que cuido o meu dever como a minha alma. Ambas para o meu Deus e o meu bom rei. E penso. O meu cérebro hesitante não mais segue o caminho do costume. Que encontrei o motivo verdadeiro da demência de Hamlet. Rei fala disso. Anseio por ouvir a explicação. Polônio dá entrada primeiro aos emissários. E vírgula minhas notícias coroarão a festa. Rei fazeias honras. E trazeis logo. Sai Polônio. Ele me diz. Gertrudes. Que encontrou que traz a seu filho o destempero. Rainha duvido que não seja o mesmo sempre. A morte de seu pai e este apressado casamento. Rei veremos o que sabe. Volta Polônio. Com Voltemande e Cornélio. Bem-vindos. Bons amigos. Voltemande. Trazeis novas do rei da Noruega. Voltemande retribui cumprimentos e bons votos. Logo que nos ouviu. Mandou sustar as hostes do sobrinho. Que supunha serem preparações contra a Polônia. Mas. Reparando. Viu que realmente se erguiam contra a vossa majestade. Sentindo que iludiam. Velho e fraco traço. Chama por forte em Brás. Este obedece. Aceita a repreensão. E jura ao rei nunca mais contra vós armar-se em guerra. O velho rei, tomado de alegria, dá-lhe por ano 30 mil coroas e investe-o da missão de ir combater a Polônia com os mesmos elementos alistados por ele contra nós. E envia a petição. Que aqui vos trago. De permitir-lhes que essas mesmas tropas atravessem em paz e segurança a vossos domínios para a operação. Conforme aqui propõe. Ponto rei isso me praz. Depois de refletir e ler com tempo esse texto, enviaremos a resposta. Enquanto isso, agradeço o vosso zelo. Agora, descansai. A noite, juntos, festejaremos essa alegre volta. Sae, voltemã de Cornélio. Polônia esse negócio teve um bom final. Meu rei, minha senhora, especular o que é a majestade. O que é dever. Porque o dia é dia e a noite. Noite. E o tempo. Tempo. É perder noite e dia e tempo. Se ser breve é ter espírito. Se o tédio é feito de floreios óbvios. Resumo. Vosso filho enlouqueceu. Ficou louco. E a loucura verdadeira não se define. É louco quem é louco. Mas basta. Rainha mais verdade e menos arte. Polônio juro. Senhora. Que não uso de arte. Que está louco. É verdade. E é muito triste. E é triste ser verdade. Um pobre louco. Mas não prossigo. Pois não uso de arte. Louco está. Com certeza. Resta agora descobrirmos a causa desse efeito. Ou antes. A razão deste defeito. Pois efeito e defeito hão de ter causa. Resta encontrá-la. E assim saber o resto. Ponderai. Tenho uma filha. Tenho-a enquanto é minha. Que. Com docilidade e obediência. Deu-me isto. Lede. E concluí vós mesmos. Lê a carta. Celestial Ofélia. Idolatrada de minha alma. Formosa. Mas que bela é uma frase infeliz e sem finura. Porém tendes de ouvir. Sigo. Portanto. Em seu marmório e seio. Esta rainha foi Hamlet quem mandou isso a Ofélia. Polônia um momento. Senhora. Eu sou fiel. Lê. Duvida que as estrelas tenham fogo. Duvida que o Isou tenha luz e ardor. Duvida da verdade como um jogo. Mas não duvides. Não. Do meu amor. Querida Ofélia. Eu não sou bom poeta e não tenho arte para traduzir meus gemidos. Mas que te amo. Mas que a tudo. Oh muito mais. Crê sempre. Teu para sempre. Enquanto lhe pertencer esta máquina. Hamlet. Isso mostrou minha filha obediente. Depois disso todos os seus rogos. Por vários meios. Horas e lugares. Me foram transmitidos. Rei porém ela. Como o aceitou. Polônia por quem me tomais voz. Rei por um homem honrado e verdadeiro. Polônia pretendo ser. Mas que diriais vós se. Ao ver esse amor tomando vulto. Como eu vi. Antes que minha filha o confessasse. O que diriais vós. Ou a nobre rainha aqui presente. Se eu tivesse servido de correio. Feito ouvidos surdos e olhos cegos. Ou feito vista grossa a esse amor. Que pensareis vós. Não. Fui direto ao que importava. Assim dizendo a filha. Hamlet é um nobre. Além da tua estrela. Isto não pode ser. E aconselhei a que ela se recolhesse e se isolasse. Não recebesse cartas nem lembranças. Ela ouviu docilmente os meus conselhos. Em resumo. Eis que Hamlet. Repelido. Cae em tristeza. Segue-se o fástil. Depois a insônia. E logo. Enfraquecido. Cae na melancolia e. Em consequência. Na loucura em que agora se debate. E que nós lamentamos. Rei crês que é isso? Rainha pode muito bem ser. Polônio já houve caso em que eu dissesse positivamente é isso. E não o fosse. Rei não que eu saiba. Polônio tirai esta cabeça destes ombros se não é como acabo de dizer. Se os fatos me ajudarem. Acharei a verdade escondida. Nem que esteja enterrada. Rei mas como proceder? Polônio sabemos que ele anda horas a fio nas galerias. Rainha isso é bem verdade. Polônio mando. Então. Encontrá-lo. Minha filha. Juntos. Atrás de uma tapeçaria. Os veremos a sós. Se ele não a ama. E não tiver por isso enlouquecido. Deixarei este posto no governo e irei ser fazendeiro. Rei tentaremos. Entra Hamlet. Lendo um livro. Rainha mas vede como vem. Tristonho. Lendo. Polônio deixai-me. Por favor. Deixai-me. Ambos. Vou dirigir-me a ele. Sem demora. Deixai-me. Sai o rei e a rainha. Como passo o meu príncipe. Hamlet bem. Graças a Deus. Polônio sabeis quem sou. Hamlet sei muito bem. O senhor é um peixeiro. Polônio ou não. Senhor. Hamlet. Pois gostaria que fosse homem assim tão honesto. Polônio honesto. Meu senhor. Hamlet sim. Senhor. E ser honesto. No mundo como anda. É ser um homem entre dez mil. Polônio lá. Isso é verdade. Senhor. Hamlet. Pois se o sol gera larvas num cão morto. Que é boa carcaça para beijar. Tem uma filha. Polônio tenho. Senhor. Hamlet. Não a deixe andar ao sol. A concepção é uma bênção. Mas não como possa conceber a sua filha. Amigo. Cuidado. Polônio a parte. Que me dizem disso. Sempre insistindo em minha filha. No entanto. A princípio não me conheceu. Disse que eu era um peixeiro. Está muito mal. E na verdade em minha juventude sofri muito pelos extremos do amor. Fiquei quase assim. Vou falar-lhe de novo. O que estás lendo? Hamlet. Palavras. 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 Polônio. Qual a intriga? Senhor. Hamlet. Entre quem? Polônio falo do que está lendo. Senhor. Hamlet. Calúnias. Senhor. Pois o cínico calhorda diz aqui que os velhos têm barbas grisalhas. Que suas faces são enrugadas. Seus olhos pulgam âmbar espesso e goma de ameixeira. E que tem completa falta de discernimento. A par de coxas fracas. Em tudo o que? Senhor. Acredito firmemente. Mas não creio que seja decente dizê-lo assim. Em um livro. Pois o senhor mesmo chegaria a minha idade se pudesse andar para trás. Como um caranguejo. Polônio a parte. Embora isso seja loucura. Mesmo assim é nela certo método. Quereis deixar estes ares? Senhor. Hamlet. Para o meu túmulo. Polônio. Por certo. Lá estaria sem ar. A parte. Como suas respostas são penetrantes. Uma felicidade que a loucura alcança às vezes. E que a razão e a sanidade não tem a sorte de encontrar. Vou deixá-lo. Para armar logo os meios de o fazer encontrar com a minha filha. Senhor. Toma a liberdade de retirar-me. Hamlet não poderia. Senhor. Tirar-me nada de que me separasse com mais gosto. Exceto a minha vida. Exceto a minha vida. Exceto a minha vida. Polônio. Passai bem. Senhor. Hamlet. Esses velhos tolos e cacetes. Entram Rosencrantes e Grudenstern. Polônio. Estão procurando o senhor Hamlet. Está ali ele. Rosencrantes. Salve. Senhor. Sai Polônio. Grudenstern. Meu nobre senhor. Rosencrantes. Meu prezado senhor. Hamlet. Meus excelentes amigos. Como vai? Grudenstern. Ah. Rosencrantes. Rapazes. Como vão? Rosencrantes como simples mortais. Filhos da terra. Grudenstern. Felizes. Mas não mais do que felizes. Não estamos no topo da fortuna. Hamlet. Nem tampouco na sola de seus pés. Rosencrantes também não. Senhor. Hamlet. Vive então em torno de sua cintura. Em meio aos seus favores. Grudenstern. E por nossa fé. Na sua intimidade. Hamlet. E nas partes secretas da fortuna. É verdade. Ela é uma rameira. Quais as novidades? Rosencrantes. Nenhuma. Senhor. Se não que o mundo se tornou honesto. Hamlet então é o fim do mundo. Mas suas novidades não são verdadeiras. Deixem-me interrogá-los mais de perto. O que? Meus bons amigos. Mereceram das mãos da fortuna que ela os mandasse aqui para a prisão. Grudenstern. Prisão. Senhor. Hamlet a Dinamarca é uma prisão. Rosencrantes. Então o mundo também é. Hamlet uma grande prisão. Onde há clausuras. Celas e calabouços. Sendo a Dinamarca uma das piores. Rosencrantes. Não julgamos assim. Senhor. Hamlet ora. Não será assim então para vocês. Pois não existe nada de bom ou de mal que não seja assim pelo nosso pensamento. Para mim. É uma prisão. Rosencrantes ora. Então é sua ambição que a faz assim. É estreita demais para o seu espírito. Hamlet oh Deus. Eu poderia viver preso numa casca de noz e me sentir um rei de espaços infinitos. Se não fossem os maus sonhos que tenho. Grudenstern. Tais sonhos são de certo ambições. Pois a própria essência do ambicioso não passa da sombra de um sonho. Hamlet um sonho é. Ele mesmo. Apenas sombra. Rosencrantes sem dúvida. E eu julgo a ambição qualidade tão leve e real que não passa da sombra de uma sombra. Hamlet então. Nossos mendigos são os corpos. E nossos monarcas e grandes heróis. As sombras dos mendigos. Vamos a corte. Pois por minha fé. Não sou capaz de raciocinar. Rus. Gui. Estamos aqui para servi-lo. Hamlet nada disso. Não irei confundi-los com o resto de meus serviçais. Pois para falar a verdade. Sou terrivelmente servido. Mas em nome da nossa velha amizade. O que fazem o senhor? Rus. Gui. Viemos visitá-lo. Senhor. Não há outra razão. Hamlet mendigo que sou. Sou pobre até não agradecer. Mas desagradeço. E por certo. Caros amigos. Mesmo um vim tenha demais para pagar minha gratidão. Não foram chamados? Foi sua inclinação? É uma visita livre. Vamos. Vamos. Sejam leais comigo. Digam tudo. Grudenster no que poderemos dizer. Senhor. Hamlet. Qualquer coisa. Mas dentro do assunto. Foram chamados. E há uma espécie de confissão em seus olhos. Que suas modestias não tem malícia bastante para disfarçar. Sei que o bom rei e a rainha os mandaram chamar. Rosencrantz. Mas com que fim? Senhor. Hamlet. Isso vocês têm de me dizer. Mas deixem que eu lhes implore. Pelos direitos do companheirismo. A harmonia de nossa juventude. A obrigação do amor sempre presente. E por qualquer outra boa razão que eu lhes possa apresentar. Sejam claros e direitos comigo. Se foram ou não chamados. Rosencrantz. A parte. A Grudenstern. O que me diz? Hamlet. Não. Estou olhando vocês. Se me amam. Não recusem. Grudenstern. Senhor. Fomos chamados. Hamlet. E eu lhes direi por que. Assim. Minha antecipação os impedirá de revelar. E não cairá uma só pluma do seu dever para com o rei. Ultimamente. Não sei por que. Perdi toda a alegria. Desprezei todo o hábito dos exercícios. E. Realmente. Tudo pesa tanto na minha disposição. Que este grande cenário. A terra. Me parece agora um promontório estéreo. Este magnífico do céu. O há. Vejam. Este belo e flutuante firmamento. Este teto majestoso. Ornado de ouro e flama. Não me parece mais que uma repulsiva e pistilenta congregação de vapores. Que obra de arte é o homem? Como é nobre na razão. Como é infinito em faculdades e. Na fome e no movimento. Como é expressivo e admirável. Na ação é como um anjo. Em inteligência. Como um deus. A beleza do mundo. O paradigma dos animais. E. No entanto. Para mim. O que é essa quintessência do pó? O homem não me deleita. Não. Nem a mulher. Embora o seu sorriso pareça dizê-lo. Rosencrantz. Senhor. Não houve tal intenção em meus pensamentos. Hamlet. Por que se riram? Então. Quando disse que o homem não me deleita. Rosencrantz. Por imaginar. Senhor. Que se não se deleita com os homens. Que triste acolhida aos atores de Citerão. Nós os encontramos no caminho. E estão vindo oferecer-lhe os seus serviços. Hamlet o que representar o rei será bem-vindo. Sua majestade terá o seu tributo. O cavaleiro andante terá sua lança e seu escudo. O amante não há de suspirar em vão. O cômico terminará em paz o seu papel. O palhaço fará rir quem tiver pulmões sensíveis. E a dama dirá livremente o que pensa. Pois se não o verso vai sair de pé quebrado. Que atores são eles. Rosencrantz. Os mesmos que o senhor costumava ouvir com tanto gosto. Os trágicos da cidade. Hamlet. Porque estão viajando. Ficar em casa seria mais útil para sua reputação e seu proveito. Rosencrantz. Creio que suas dificuldades vêm da recente inovação. Hamlet. Gozam eles ainda da mesma fama de que gozavam quando eu estava na cidade? Tem tanto público. Rosencrantz não. Na verdade não tem mais. Hamlet. Por que? Estão enferrujando. Rosencrantz não. Seus esforços mantêm-nos na antiga forma. Mas há, senhor, um grupo de pirralhos. Filhotes de falcão. Que gritam mais que os outros. E são delirantemente aplaudidos por isso. Eles estão em moda. E de tal modo atacam os teatros populares. Como os chamam. Que muitos espadachins têm medo dessas penas de ganso. E quase não vão lá. Hamlet. Mas. São crianças. Quem os mantém? Como se sustentam? Acaso só seguem a profissão enquanto podem cantar? Não dirão mais tarde. Se se tornarem atores populares. O que é provável. Se não encontrarem melhor meio de vida traço. Que os autores os prejudicaram. Fazendo-os clamar contra sua própria profissão. Rosencrantz a verdade é que tem havido muito barulho de ambas as partes. E o povo não julga pecado atiçá-los à luta. Durante algum tempo. Não houve interesse financeiro por nenhuma peça. A não ser que o poeta e o ator não brigassem aos murros pela questão. Hamlet será possível. Grudensternor. Tem havido muito desperdício de cérebro. Hamlet e os meninos ganharam. Rosencrantz ganharam tudo. Senhor. Até a carga de Hércules. Hamlet. Isso não é de estranhar. Pois meu tio é rei da Dinamarca. E aqueles que faziam pouco dele enquanto meu pai era vivo. Dão hoje 20, 30, 40 e sendo cados por seu retrato em miniatura. Pelas chagas de Cristo. Há nisso qualquer coisa além do natural. Se a filosofia o pudesse decifrar. Um toque de Clarins. Grudensternor. Aí estão os atores. Hamlet. Cavaleiros. Sejam bem-vindos ao Senhor. Deu-me aqui suas mãos. O complemento das boas-vindas são a cerimônia e a forma. Deixe-me cumpri-las. Assim. Para com ambos. Afim de que minha saudação aos atores. Que. Aviso. Terá de mostrar-se mais expansiva. Não pareça mais acolhedora do que a sua. São bem-vindos. Mas meu tio pai e minha tia mãe estão logrados. Grudensternor. Que. Meu caro senhor. Hamlet. Eu estou louco apenas para o noroeste. Quando sopra o sul. Sei distinguir um falcão de uma coruja. Entra Polônio. Polônio Cavaleiros. A paz esteja convosco. Hamlet. Atenção. Grudenstern. Você. Também. A cada ouvido um ouvinte. Esse grande bebê que vem aí ainda não saiu dos coelhos. Rosencrantz. Talvez os use pela segunda vez. Pois dizem que um velho é duas vezes uma criança. Hamlet profetiza o que lhe vem me falar dos atores. Reparem. É como disse. Senhor. Era segunda de manhã. Era sem dúvida. Polônio. Senhor. Tenho novidades a vos contar. Hamlet. Senhor. Eu tenho novidades a lhe contar. Quando o Rocius era ator em Roma. Polônio. Os atores estão vindo aí. Senhor. Hamlet. Blá blá blá. Polônio. Palavra de honra. Hamlet. Cada ator chegou em seu jumento. Polônio. Os melhores atores do mundo. Tanto para tragédia como para comédia. História. Pastoral. Pastoral cômica. Histórico pastoral. Trágico histórica. Trágico cômica histórico pastoral. Sena indivisível. Ou poema ilimitado. Sena cá não pode ser pesado demais. Nem plauta por demais leve. Para peças clássicas. Ou obras livres. Eles são os únicos. Hamletor Jefté. Juiz de Israel. Que tesouro possuíste. Polônio. Que tesouro tinha ele. Senhor. Hamletora. Uma filha. Única e linda. Que ele amava por demais. Polônio a parte. Ainda sobre a minha filha. Hamlet não é verdade. Velho Jefté. Polônio se me chamais Jefté. Senhor. Eu tenho uma filha que amo muito. Hamlet não. Isso não se segue. Polônio o que se segue então. Senhor. Hamletora. Deus que lhe deu. Fado seu. E depois. Sabe aconteceu. E assim pareceu. A primeira estrofe da piedosa canção há de mostrar-lhe mais. Pois aí vem os que me interrompem. Entram quatro ou cinco atores. Sejam bem-vindos. Mestres. Bem-vindos todos. Alegra-me vê-los bem. Bem-vindos. Bons amigos. Oh. Velho amigo. Ora essa. Seu rosto criou franjas desde que o vi pela última vez. Veio por-me barbas na Dinamarca. Ora. Minha jovem namorada. Pela virgem. A senhorita chegou mais perto do céu desde que a vi pela última vez pela altura de um coturno. Reze a Deus que sua voz não esteja quebrada. Como moeda de ouro fora de uso. Mestres. São todos bem-vindos. Vamos logo ao que interessa como os falcoeiros franceses. Que voam contra tudo que vem. Vamos. Dê-nos um gostinho de sua qualidade. Vamos. Uma fala apaixonada. Primeiro ator que fala. Meu bom senhor. Hamlet ouviu dizer certa vez uma fala. Mas nunca foi representada. Ou se foi. Não mais de uma vez. Pois a peça. Eu me lembro. Não agradava as multidões. Era caviar para o povo. Mas era. Tal como a compreendi. E para outros. Cujo julgamento nesses assuntos era mais alto do que o meu. Uma excelente peça. Bem equilibrada nas cenas. Escrita com tanta singeleza quanto mistria. Lembro-me que alguém disse que não havia tempero nos versos para dar sabor ao assunto. Nem assunto nas frases que pudesse indiciar o autor por afetação. Mas chamou-as de um método honesto. Tão salutar quanto doce. E muito mais belo do que burilado. Uma fala agradou-me especialmente. Era a narrativa de Neias para deduir. Nela. Em particular. A descrição do assassinato de Primo. Se ela ainda lhe vive na memória. Comece na linha. Vejamos. O essuto Pirrus. Como fera em carne. Não é assim. Começa com Pirrus. O essuto Pirrus. Cujas negras armas. Negras como seu fito e como a noite. Quando ele andava oculto em seu cavalo. Ostenta agora a horrível face negra geral de camas triste. De alto a baixo está ele todo em goles recoberto. Sangue de pais e mães. Filhos e filhas. Grosso e pastoso sobre o chão das ruas. Empresta a luz tirânica e danada ao matador. Queimando de ódio e fogo. Untado com suor de sangue e lama. Olhos em brasa. O pavoroso Pirrus procura o velho Primo. O ancestral. Agora. Continue. Polona por Deus. Senhor. Falou bem. Com boa dicção e muito critério. Um ator logo encontra. Atacando inutilmente os gregos. Sua espada de outros tempos. Rebelde a sua mão. Jaz onde tomba. Recusando o comando. Cheio de ira. Cai Pirrus sobre Primo. Erra o golpe. Mas coar que desloca a forte espada. Cai o velho. Sem forças. A insensata Troia. Como que sob o golpe. Cai flamejante por terra. E o horrível som parece fazer Pirrus prisioneiro. Pois a espada que desce sobre a neve da cabeça do velho venerando o Paira no ar. E Pirrus fica inerte. Parecendo a imagem de um tirano. Parado entre o desígnio e a realidade. E nada faz. Como às vezes ao vir da tempestade há silêncio nos céus. As nuvens param. O vento cale e a terra fica imóvel. Mas logo estale o horre do trovão. Assim. Depois da pausa. Ergue-se Pirrus. A febre da vingança dá-lhe forças. E jamais os ciclópicos martelos caíram sobre Marte. Armas eternas. Mais sem remorso do que a espada em sangue de Pirrus cai agora sobre Primo. Vai-te. Fortuna adversa. Prostituta. E vós. Ó deuses. Inconclável unísono. Priva-a do poder. Toma-lhe roda. Quebra-lhe os raios. Destruí-lhe os dentes. Fazer rolar o globo do alto olímpico até o negro inferno. Polono é muito longo. Hamlet ali irá o barbeiro com suas barbas. Por favor. Continue. Ele é pelas gigas ou histórias obscenas. Se não. Dorme. Continue. Vamos a Cuba. Primeiro ator. Aí. Quem visse a rainha outrajada. Hamlet a rainha outrajada. Polono é a séboa ponto. Primeiro ator correr de um lado ao outro. Os pés descalços. Vencendo as chamas. Cega pelas lágrimas. Um trapo rodeando aquela fronte que ostentara a coroa. E por vestido. Sobre os quadris. Outrora tão fecundos. Um pano que. Ao fugir cheia de medo. Apanhou. Quem assim agora visse. De língua saturada de veneno. A julgaria como criminosa de traição contra o reino da fortuna. Porém. Se os próprios deuses a avistassem. Quando ela presenciou o reino do Pirrus. Em um malicioso jogo de crueldade. Picar a espada os membros do marido. E o grito lancinante que soltou. A não ser que de todo não se alterem com as coisas mortais. Traço. Teriam feito jorrar pranto dos seus. E dor dos peitos. Polônio vê. De se não empalhe de se não há lágrimas em seus olhos. Por favor. Basta. Hamlet. Muito bem. Declamará o resto dentro em pouco. Meu bom senhor. Poderia encarregar-se de acomodar os atores. Lembre-se que devem ser muito bem tratados. Pois são resumo e a crônica de nosso tempo. Seria melhor ter um mau epitáfio depois de sua morte. Do que a sua malha de ciência enquanto está vivo. Polônio senhor. E de tratá-los de acordo com seu merecimento. Hamlet. Pelo amor de Deus. Homem. Muito melhor. Trate cada homem segundo o seu merecimento. E quem escapará a chibata. Trate-o segundo sua própria honra e dignidade. Quanto menos eles o merecerem. Tanto maior será sua generosidade. Leve os ponto. Polônio. Venham. Senhores. Hamlet. Segão-no. Amigos. Amanhã teremos uma peça. Sai Polônio. Com todos os atores. Menos o primeiro ator. Escute. Velho amigo. Pode levar o assassinato de Gonzaga. Primeiro ator sim. Senhor. Hamlet é o que teremos amanhã. Poderia. Se necessário. Decorar umas falas de doze ou dezesseis linhas. Se eu as escrevesse e as intercalasse nela. Não. Primeiro ator poderia. Senhor. Hamlet. Muito bem. Siga aquele senhor. E trate de não caçoar dele. Sai o primeiro ator. Para Rosencrantz e Grudenstern. Meus amigos. Deixo-os até a noite. Sejam bem-vindos ao Senhor. Rosencrantz meu bom senhor. Sai em Rosencrantz e Grudenstern. Hamlet vão com Deus. Agora estou sozinho. Que camponês canal e baixo eu sou. Não é monstruoso que esse ator consiga em fantasia. Em sonho de paixão. Forçar sua alma a sim obedecer-lhe a ponto de seu rosto ficar pálido. Ter lágrimas nos olhos. O ar desfeito. A voz cortada. E todo desempenho e as expressões do acordo com o papel. E tudo isso por nada. Só por Ecuba. Que lhe interessa a Ecuba. Ou ele a ela. Para que chore assim. E que faria se tivesse os motivos de paixão que eu tenho. Inundaria com seu pranto o palco. E rasgaria com palavras horríveis os ouvidos da assistência. Puri a louco réu. Medroso livre. Conturbado e ignorante. E estuporados os sentidos da vista e dos ouvidos. Mas eu. Canalha inerte. Alma de lodo. Arrasto-me. Ao quebrado. Um João de sonho. Nada digo. Porquanto não me enfroem em minha causa. Causa que é de um rei a cujo patrimônio e a própria vida foi imposta uma trágica derrota. Sou acaso um covarde? Quem me chama de vilão? Quem me parte o crânio e arranca as barbas? Pra em rosto mais lançar. Quem me torce o nariz? Quem me desmente e jure que há de pôr-me pela goela? Atingindo os pulmões? O que é mentira? Quem me faz isso? Aí, bem o mereço. Não o devia ser. Mas sou um fraco. Falta meu fel que amarga as opressões. Se não, eu já teria alimentado os milhafres do céu com os restos podres desse vilão lacivo e ensanguentado. Vilão cruel. Traidor e incestuoso. Oh, vingança. Ah, que jumento eu sou. Isso é discente. Que eu, filho de um pai assassinado. Chamado a agir por anjos e demônios. Qual meretriça a ser com palavras meu coração? Com as pragas das rameiras e das escravas. Ah, que asco. Mas ergue-te, meu cérebro. Ouvi dizer que quando os malfeitores assistem a uma peça que os imita, sentem na alma a perfeição da cena e confessam de súbitos seus erros. Pois o crime de morte, sem ter língua, falará com o milagre de outra voz. Esses atores, diante de meu tio, repetirão a morte de meu pai. Vou vigiar-lhe e olhar. Sondá-lo ao vivo. Se trastejar, eu sei o que farei. O fantasma talvez seja um demônio, pois o demônio assume aspectos vários e sabe seduzir. Ele aproveita esta melancolia e esta fraqueza, já que domina espíritos assim, para levar-me à danação. Preciso encontrar provas menos duvidosas. É com a peça que penetrarei o segredo mais íntimo do rei. Sai. Ato 3C na primeira. Eu se nore. Uma sala do castelo. Entram o rei. A rainha, Polônio, Ofélia, Rosencrantes e Grudenstern, rei e não puderam, com fala abelidosa, obter-lhe a confissão desse desvairo, que assim perturba a calma dos sentidos com turbulente e perigosa insânia. Rosencrantes ele confessa que a razão lhe foge, mas de nenhuma forma diz porquê. Grudenstern nem se mostra disposto a ser soldado. Com uma hábil loucura, vai distante se queremos trazê-lo à confissão do que lhe sente. Rainha recebeu-os bem. Rosencrantes como convém a um nobre. Grudenstern mas forçando sua disposição. Rosencrantes falando pouco, mas pronta a responder-nos as perguntas. Rainha procurastes levá-lo a um passatempo? Rosencrantes aconteceu, senhora, que em caminho, encontrarmos, na vinda, alguns atores. Falamos deles e, ao ouvi-lo, o príncipe mostrou-se interessado e jubiloso. Estão na corte e penso que esta noite devem representar para ele. Polônio é fato, e ele pede que vossas majestades venham ouvir e ver esse espetáculo. Rei de coração, e isso me alegra muito, saber que ele se encontra interessado. Amigos, ajudai-se a interesse. Induziu a esse tipo de prazer. Rosencrantes assim procederemos. Saem Rosencrantes e Grudenstern. Rei retirai-vos. Doce Gertrudes. Também vós. Deixai-nos. Mandamos em segredo chamar Hamlet. Para que, como se fosse por acaso, encontre Ofélia. Seu pai e eu, como espiões honrados, vamos nos esconder onde os vejamos sem sermos vistos. Para que possamos julgar do seu encontro francamente. E assim saber, conforme ele se porte, se é ou não por amor que ele se aflige e sofre desse modo. Rainha, eu obedeço. E do teu lado, Ofélia, o que deseja que a tua beleza seja a causa da loucura de Hamlet. Pois espero sejam tuas virtudes sua cura, para a honra de ambos. Ofélia, seja assim, senhora. Polônio Ofélia, vem aqui, nós dois. Apostos. Se vos apraz, senhor. Para Ofélia. Lê este livro. Ponto e vírgula. Esta é a ocupação que justifica o teu isolamento. Muitas vezes temos culpa aí. Com ares de devotos e atos piedosos. Estamos pondo açúcar sobre o próprio demônio. Rei, isso é verdade. A parte, como me ferem a alma essas palavras. A face da rameira, embelezada. Não se torna tão feia as suas tintas quanto os meus atos diante das palavras que uso para mentir e disfarçá-los. Oh, dura carga. Polônio e lo que vem. Fujamos. Ocultam-se. Entra Hamlet. Hamlet ser ou não ser. Essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna. Ou tomar armas contra um mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer, morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono findam-se as dores, como os mil abalos inerentes à carne. É a conclusão que devemos buscar. Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Eis o problema. Pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro imortal, fazem-se esmar. Esse é o motivo a que prolonga a desdita desta vida. Quem suportar os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a leitardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo que a paciência atura dos indignos, quando podia procurar repouso na ponta de um punhal. Quem carregar a suado fardo da pesada vida se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos em vez de voar para esse, que ignoramos. Assim nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia no indeciso pensamento, e as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. Silêncio agora, a bela Ofélia, ninfa, em tuas preces recordo os meus pecados. Ofélia meu senhor, como está, que o não vejo há tantos dias? Hamlet humilde, eu lhe agradeço. Bem, 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 Ofélia senhor, tenho comigo umas lembranças vossas, que há muito quero devolver-vos. Por favor, recebei-as. Hamlet não, não eu, nunca te dei presentes. Ofélia meu honrado senhor, sabeis que os destes ponto e vírgula e com eles palavras tão suaves que os tornavam mais ricos. Mas agora, e do doce perfume, recebei-os, pois para um nobre espírito, os presentes tornam-se pobres quando quem os dera se torna cruel. Tomai-os, meu senhor. Hamlet és honesta. Ofélia senhor, Hamlet és também bela. Ofélia que queres dizer, senhor. Hamlet que se fores honesta e bela, a tua honestidade não deveria admitir diálogo com a tua beleza. Ofélia poderia beleza, senhor, ter melhor convívio do que com a virtude. Hamlet certamente, pois é mais fácil o poder da beleza transformar a virtude em libertinagem do que a força da honestidade moldar a beleza a sua afeição. Isto foi outrora um paradoxo, mas agora os tempos o provam. Eu já te amei um dia. Ofélia é verdade. Senhor, fizestes com que eu acreditasse que sim. Hamlet não devias ter acreditado em mim, pois a virtude não poderia ter inoculado tanto o nosso velho tronco que não restasse o gosto dele. Eu nunca te amei. Ofélia maior a minha decepção, Hamlet entra para um convento, porque desejarias conceber pecadores. Eu próprio sou passavelmente honesto, mas poderia ainda acima acusar-me a mim mesmo de tais coisas, que seria melhor que minha mãe não me tivesse concebido. Sou muito orgulhoso, vingativo, ambicioso, com mais erros ao meu alcance do que pensamentos para expressá-los. Imaginação para dar-lhes forma, ou tempo para cometê-los. O que podem fazer sujeitos como eu a arrastar-se entre o céu e a terra? Somos todos uns rematados velhacos. Não acredites em nenhum de nós. Entra para um convento. Onde está teu pai, Ofélia, em casa? Meu senhor, Hamlet fecha sobre ele as portas, para que não faça papel de bobo senão em sua própria casa. Adeus. Ofélia parte. Ó, ajudai-o. Céus misericordiosos. Hamlet se casares. Dar-te-ei esta praga como dote. Sejas casta como gelo. Pura que uma neve. Não escaparás a calúnia. Entra para um convento. Adeus. Ou se tiveres mesmo que casar, casa-te com um tolo. Pois os homens de juízo sabem muito bem que monstros vós fazeis dele. Para um convento, vai. E depressa. Adeus. Ofélia parte. Ó, poderes celestiais. Curai. Hamlet tem ouvido também falar muito de como vos pintai. Deus vos deu uma face e vós vos fabricais outra. Dançais. Meneais. Siciais. Arremedando as criaturas de Deus. E mostrais vosso impudor como se fosse inocência. Vamos. Basta. Foi isso que me fez louco. Digo-te. Não haverá mais casamentos. Daqueles que já estão casados. Todos. Menos um. Viverão. Os restantes ficarão como estão. Para um convento. Vai. Sai. Ofélia. Como está transtornado o nobre espírito. O olhar do nobre. Do soldado à espada. Do letrado à palavra. A esperança. A flor deste país. O belo exemplo da elegância. O modelo da etiqueta. Alvo de tanto olhar. Assim desfeito. E eu. A mais infeliz entre as donzelas. Que o mel provei dos seus sonoros votos. Ver agora a razão mais alta e nobre. Como um sino de notas dissonantes. Badalar sem os sons harmoniosos. Cortada pela insânia forma e o vício da juventude. E eu. Pobre e miserável. Tendo visto o que vi. Ver o que vejo. Entra um rei polônio. Rei amor. Não tende a isso seu espírito. Nem o que disse. Embora um pouco estranho. Parecia loucura. Há qualquer coisa na qual se escude essa melancolia. E eu prevejo que. Abertas as comportas. Vem o perigo. Temos que evitá-lo. E eu tomo agora a determinação de mandá-lo à Inglaterra sem demora. Em busca do tributo que nos devem. A viagem por mar. As novas terras. Com várias sensações. Expelirão esse ponto cravado no seu peito. Seu cérebro. Remoendo o mesmo tema. Põe-no fora de si. Que pensais disso. Polônio há de fazer-lhe bem. Conquanto eu creia que a fonte e o começo de seus males vem do amor rejeitado. Então. Ofélia. Não precisas contar-nos o que disse. Ouvimos tudo. Fazer como vos apraza. Senhor. Deixai. Porém. Se concordardes. Que depois do espetáculo a rainha tente arrancar-lhe. A sós. Esse segredo de sua dor. Deixai que ela o interrogue a sós. E eu ficarei. Se vos agrada. Para ouvir a conversa. Sem ser visto. Se ela não conseguir o seu intento. Enviai-o à Inglaterra. Ou internai-o onde achardes melhor. Rei assim farei. Quando um grande da corte fica louco. Para o vigiar todo cuidado é pouco. Saem. Cena segunda. Uma sala do castelo. Entram Hamlet e dois ou três atores. Hamlet repetiu o trecho. Por favor. Como eu o pronunciei. Com naturalidade. Mas se o dizeis afetadamente. Como muitos atores fazem. Admito até que o pregoeira público vá bradar pelas ruas as minhas linhas. Não gesticuleis. Tampouco. Assim. Cerrando o ar com as mãos. Usai de moderação. Pois na própria torrente. Tempestade ou. Direi mesmo. Torvelinho da paixão. Deveis adquirir e empregar um controle que lhe dê alguma medida. Oh. Ofende-me até a alma ouvir rasgar uma paixão em farrapos. Em verdadeiros molambos. E ferir os ouvidos da plateia que. Na maior parte. Não é capaz senão de apreciar pantomimas e barulho. Eu mandaria chicotear tal camarada. Por exagerar o papel de termagante. Isso é super-herodear Herodes. Por favor. Evitai isso. Primeiro aturei. Eu o garanto a sua alteza. Hamlet. Não sejais fracos. Tampouco. Mas deixai que o vosso critério seja o vosso mestre. Ajustai o gesto à palavra. A palavra ação. Com esta observância especial. Que não sobrepugeis a moderação natural. Pois qualquer coisa exagerada foge ao propósito da representação. Cujo fim. Tanto no princípio como agora. Era e a oferecer como se fosse um espelho à natureza. Mostrar a virtude de seus próprios traços. Ao ridículo sua própria imagem. E a própria idade. E ao corpo dos tempos sua fome e aparência. Ora. O exagero. Como a deficiência. Conquanto façam rir os incompetentes. Não podem causar senão desgosto ao criterioso. E a censura deste deve constituir na vossa estima mais do que um teatro lotado pelos outros. Oh. Há atores que ouvi representar e aos quais ouvi muita gente louvar. E muito. Para não falar profanamente. Que não tinham nem pronúncia de cristão. Nem andar de cristão pagão ou homem. Pavoneavam-se e honravam tanto que julguei terem sido feitos por pobres operários da natureza. E os fizeram malfeitos. Tão abominavelmente imitavam eles a humanidade. Primeiro ator. Espero que tenhamos corrigido isso razoavelmente entre nós. Hamlethor. Corrige-no completamente. E que aqueles que fazem os papéis de bobos não digam mais do que foi escrito para eles. Pois há entre eles os que querem rir a fim de fazer rir também certotipo de inécios espectadores. Conquanto nesse inteirinho algum ponto importante da peça devesse ser valorizado. Isso é viu. E demonstra uma patética ambição no tolo que o pratica. E de. Aprontaivos. Sai os atores. Entram Polônio. Rosencrantes e Grudenstern. Então. Senhor. O rei virá assistir a essa obra prima. Polônio e a rainha também. E logo. Logo. Hamlet diga aos atores que se aprecem. Sai Polônio. Poderão ajudá-los a apressar-se. Rus. Gui. Pois não. Senhor. Sai Rosencrantes e Grudenstern. Hamlet. Horácio. Entra Horácio. Horácio aqui estou. Meu senhor. Para servi-lo. Hamlet tu és o homem mais justo e equilibrado com quem jamais privei. Horácio meu caro príncipe. Hamlet não penses que eu te quero bajular. Que pedirei a ti. Que não desfrutás de rendas. A não ser teu bom espírito. Para roupa e alimento. Quem bajula o pobre espero que. Deixa que a língua açucarada lamba a absurda pompa e se cuve de joelhos diante dela. Com esperança de lucro. Estás ouvindo. Diz que esta alma foi capaz de escolha. E pode distinguir os homens. Ela marcou-te para si. Pois sempre foste diante das dores. Como quem não sofre. Um homem que recebe como idênticos golpes ou recompensas da fortuna. E igualmente agradece. Abençoados aqueles cujo sangue e julgamento tão bem comungam. Pois não são brinquedos nos dedos da fortuna. Tão volúveis. Dançando ao seu prazer. Dá-me esse homem que não se torna escravo da paixão. E eu trarei no fundo do meu peito. No coração do próprio coração. Como eu te tenho. E chega por agora. Há hoje um espetáculo a que o rei vem assistir. Uma das cenas mostra as mesmas circunstâncias que cercaram a morte de meu pai. Que te contei. Peço-te. Quando vires essa cena. Que uses da mais aguda observação sobre o meu tio. Se o seu crime oculto não se denunciar em certo ponto. Então é um mau fantasma que nós vimos. E as suspeitas que tenho. Mal forjadas nas forjas de vulcano. Atenta nele. Pois os meus olhos estarão bem fixos no seu rosto. E depois compararemos nosso juízo de suas expressões. Horácio é muito bem. Se ele acaso escamoteia. E consegue furtar-se. Frente a peça. A nossa observação. Eu pago o roubo. Hamlet. Já chegam para a festa. Eu tenho agora de ficar distraído. Vai sentar-te. Entra um rei. A rainha. Polônio. Ofélia. Rosencrantes. Grudenstern e outros nobres. Além da guarda do rei. Com tochas. Rei como passa nosso sobrinho Hamlet. Hamlet de modo excelente. Com a dieta do camaleão. Como o ar. Recheado de promessas. Não se pode ser varcapões assim. Rei não tenho nada com essa resposta. Hamlet. Essas palavras não são minhas. Hamlet nem minhas. Agora. Para Polônio. Senhor. Disse que certa vez representou na universidade. Polônio representei. Senhor. E era tido como bom ator. Hamlet o que representou. Polônio representei. Júlio César. Fui morto no Capitólio. Brutus me matou. Hamlet foi bruto da parte dele matar Bezerro. E tão importante. Estão prontos os atores. Rosencrantz estão. Senhor. Esperam sua permissão. Rainha vem cá. Querido Hamlet. Senta-te junto a mim. Hamlet não. Boa mãe. Está que metal mais magnético. Polônio a parte. Para o rei. Ah. Ouvistes isso? Hamlet deitando-se aos pés de Ofélia. Permite a jovem que eu me recline em seu regaço. Ofélia não. Meu senhor. Hamlet quero dizer. A cabeça em seu regaço. Ofélia sim. Meu senhor. Hamlet pensavas que eu falava em bandalheiras. Ofélia não penso nada. Senhor. Hamlet é um belo pensamento. O de deitar-se entre as pernas de uma donzela. Ofélia o que? Meu senhor. Hamlet nada. Ofélia estás alegre. Meu senhor. Hamlet quem? Eu. Ofélia sim. Meu senhor. Hamlet ó. Deus. Só o seu bobo. Que pode fazer um homem senão ficar alegre. Pois veja como minha mãe está contente. E meu pai morreu há apenas duas horas. Ponto. Ofélia não. São duas vezes dois meses. Meu senhor. Hamlet tudo isso? Pois então que o diabo visto preto. Que os areis e belinas. Oh. Céus. Morto há dois meses. E ainda não esquecido. Então há esperanças que a memória de um grande homem possa sobreviver-lhe por meio ano. Mas. Por nossa senhora. É preciso que ele tenha construído igrejas. Pois de outro modo terá de aturar não ser lembrado. Como o cavalinho de pau cujo epitáfio é pois ora. Ora. O cavalinho de pau foi esquecido. Sua uma trombeta. Segue-se um espetáculo mudo. Entra um rei e uma rainha. A rainha abraçá-lo. E ele a ela. Ela se ajoelha e faz gestos de dedicação a ele. Ele a faz levantar-se e inclina a cabeça sobre o pescoço dela. Ele se deita em um banco de flores. Ela, vendo-o dormir, deixa-o. No mesmo instante entra outro homem. Tira-lhe a coroa. Beija-a. Derrama a veneno no ouvido do que dorme e deixa. A rainha volta. Encontra o rei morto e faz gestos apaixonados. O envenenador com mais três ou quatro entra de novo. Eles parecem apresentar condolências a ela. O corpo morto é levado embora. O envenenador corteja a rainha com presentes. Ela parece ríspida por algum tempo. Porém no fim aceita o seu amor. Saem. Ofélia o que quer dizer isso? Meu senhor. Hamlet ora. Safadeza disfarçada. Quer dizer maldade. Ofélia parece que o mostrado conta o argumento da peça. Entra o prólogo. Hamlet saberemos por esse camarada. Atores não sabem guardar segredo. Contam tudo. Ofélia nos dirá o que quis dizer aquela cena. Hamlet certo. Ou qualquer cena que lhe mostrar. O que não tiveres vergonha de mostrar. Ele não terá vergonha de explicar. Ofélia sois maldoso. Sois maldoso. Vou ver a peça. Prólogo para nós. Digue na audiência. Pedimos vossa clemência. E vossa atenta paciência. Sai. Hamlet isso é prólogo. Ou inscrição em anel. Ofélia breve. Senhor. Hamlet o amor de uma mulher. Entram os atores rei e rainha. Ator rei. Trinta voltas. O carro do aureo Apolo deu em torno a Netuno e sobre o solo de Telus. Trinta dúzias de luares com sua falsa luz viram os mares. Depois que o amor nos une num abraço. E Meneu fez eterno em nosso laço. Ponto a toro rainha. Outras tantas jornadas sua e lua façam sem que este amor se nos destrua. Mas. Aí de mim. Estás tão mudado agora. Tão longe da alegria e humor de outrora. Que eu te estranho. E com quanto isso me doa. Não te quero afligir. Magoar à toa. Pois o amor da mulher iguala o medo. Ou não os tem. Ou sofre tarde ou cedo. Agora que este amor provou que existe meu medo é igual. E isso me torna triste. Se amor é grande. A dúvida é temor. E onde o medo cresceu. Cresceu o amor. Ator rei meu amor. Vou deixar-te sem demora. Minhas forças vitais se vão embora. E tu deves viver num mundo lindo. Cercada de honra e amor. E alguém. Sorrindo. Te virá a desposar. Ator rainha não sigas. Não. Um novo amor seria uma traição. Um outro casamento. Um ato odioso. Só se casa outra vez quem mata o esposo. Hamlet à parte. Olha o veneno. Ator rainha as razões de aceitar. Segundo as bodas não são de amor. São de interesse. Todas. Mato de novo o esposo falecido. Quando no leito beijo outro marido. Ator rei é sincera. Eu creio. Nessas frases. Mas nossas decisões são bem falazes. Intenções são escravas da memória. São fortes. Mas tem vida transitória. Qual fruto verde que se ostenta. Duro. E há de cair quando ficar maduro. É fatal que esqueçamos de nos dar o que a nós mesmos temos de pagar. Aquilo que juramos na paixão. Fim da mesma. Perdeu a ocasião. A violência das dores e alegrias destrói as suas próprias energias. Onde há prazer. A dor põe seu lamento. Se a mágoa ri. Chora o contentamento. O mundo não é firme. E é bem frequente o próprio amor mudar constantemente. E ainda está para ficar provado se o fado guia o amor. Ou este. O fado. Se o grande cai. Não possui mais amigos. Sob o pobre. E não tem mais inimigos. E tanto amor à morte se escraviza. Que amigos tem quem deles não precisa. Quem na dor prova o amigo que é constante. Prepara um inimigo nesse instante. Mas para terminar como o começo. Cada fato é a ideia tão avesso. Que os planos ficam sempre insatisfeitos. Julgas casar de novo um decoroso. Mas casarás. Quando morrer o esposo. A torre rainha nega em me pão a terra e luz os astros. Dia e noite. Sem trégua. Ande-o de rastros. Mude a esperança em desesperação. Seja meu alvo a cela da prisão. Tudo o que feri e desfigura a face se opõe a meu desejo e o despedace. Persiga-me a má sorte eternamente. Se uma vez viúva eu case novamente. Hamlet se agora ela quebrasse o juramento. A torre forte jura. Mas deixa-me um momento. Tenho o espírito tonto e gostaria de repousar no sono este ar do dia. Dorme. A torre rainha teu cérebro cansado em bala. Pois. E nunca haja infortúnia entre nós dois. Sai. Hamlet senhora. Que vos parece a peça? Rainha dama faz protestos demasiados. Hamlet mas ela manterá sua palavra. Rei leste o argumento. Não contém ofensas. Hamlet não. É tudo brincadeira. Veneno de brincadeira. Nenhuma ofensa neste mundo. Rei como se chama a peça? Hamlet a ratoeira. Pela virgem. Que metáfora. A peça é o relato de um assassinato em Viena. Gonzaga é o nome do duque. Sua mulher. Baptista. Já o vereis. É uma obra canalha. Mas o que tem isso? A vossa majestade e a nós. Que temos almas livres. Isso não atinge. Que se a covarde o pangar é sarnento. Nossos lombos não ficarão marcados. Entra Luciano. Esse é um tal Luciano. Sobrinho do rei. Ofélia sois tão bom quanto um couro. Senhor. Hamlet poderia narrar o que vai entre tu e o teu amante. Se eu pudesse ver como se acariciam os títeres. Ofélia sois agudo. Senhor. Sois agudo. Hamlet custar-te um gemido tirar-me essa agudeza. Ofélia ainda melhor. Ou antes. Pior. Hamlet assim é que enganais vossos maridos. Começa. Assassino. Pústula. Deixa essas caretas danadas e começa. Vem. O corvo-grasne clama por vingança. Luciano negro intento. Aptamão. Droga terrível. Ninguém que o veja. Ocasião plausível. Ervas a meia-noite preparadas com a maldição de acate infectadas. A mágica mistura horripilante usurpa a vida humana em um instante. Despeja veneno no ouvido do rei adormecido. Hamlet ele o envenena no jardim por suas posses. Seu nome é Gonzaga. A história ainda existe. Escrita em puro italiano. Irei ver logo como o assassino consegue o amor da mulher de Gonzaga. Ophelia o rei se levanta. Hamlet o quê? Assustado com fogo falso. Rainha como passa o meu senhor? Polônio parem a peça. Rei deem-me luz. Vamos. Polônio luzes. 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 Saem todos. Menos Hamlet e Horácio. Hamlet que gema o veado na agonia. E o cervo vai brincando enquanto um dorme. Outro vigia. E o mundo vai andando. Será que isto? Com uma floresta de plumas. Se o resto da minha fortuna me der as costas. Com rosas da provência em seus sapatos esfarrapados. Não me daria lugar numa matilha de atores. Horácio uma meecota. Hamlet uma inteira. Digo. Pois Júpiter. Dá-me um amigo. Aqui reinou por um momento. E agora reina. Eu vos digo. Um pobre. Um mísero. Pavão. Horácio poderia ter rimado. Hamlet meu bom Horácio. Jogo mil libras na palavra do espectro. Percebeste? Horácio perfeitamente. Meu senhor. Hamlet. E na cena do envenenamento. Horácio notei-o muito bem. Hamlet. Ah. Vamos. Um pouco de música. Que venham as flautas. Pois se o rei não gostou da peça. É que não gostou. Ora essa. Vamos. Um pouco de música. Entram Rosencrantes e Grudenstern. Grudenstern concedeme. Senhor. Uma palavra convosco. Hamlet. Senhor. Tudo é uma história. Grudenstern o rei. Senhor. Hamlet. O que é que há com ele? Grudenstern está em seus aposentos. Terrivelmente perturbado. Hamlet com bebida. Senhor. Grudenstern não. Meu senhor. Com cólera. Hamlet. Vossa sabedoria mostrar-se-ia mais esplendorosa. Relatando tudo isso ao seu médico. Pois ser purgado por mim talvez o afundasse em cólera ainda maior. Grudenstern. Meu bom senhor. Falai com mais coerência e não fugi tão rudimente ao assunto. Hamlet. Estou calmo. Proclamai. Grudenstern a rainha. Vossa mãe. Na maior aflição de espírito. Mandou-me procurar-vos. Hamlet. Sois bem-vindo. Grudenstern não. Meu bom senhor. Essa corteza não é de boa fé. Se vos apraz dar-me resposta sensata. Cumprirei as ordens de vossa mãe. Se não. O vosso perdão e a minha volta serão o fim deste assunto. Hamlet. Senhor. Não posso. Grudenstern o que? Meu senhor. Hamlet. Dar-vos resposta sensata. Meu espírito está enfermo. Mas. Senhor. As respostas que eu puder vos dar estão as vossas ordens. Ou. Como dissestes. As ordens de minha mãe. Não resta. Pois. Se não o assunto. Minha mãe. Diz-eis. Rosencrantes então. Assim diz ela. Vosso comportamento a deixou perplexa e cheia de espanto. Hamlet. Tô filho admirável. Que assim pode espantar a mãe. Mas não há consequências. Por trás dessa admiração materna. Revelai-as. Rosencrantes. Ela deseja falar convosco. Em seus aposentos. Antes de irdes para o leito. Hamlet. Nós lhe obedeceremos. Fosse ela dez vezes nossa mãe. Tendes mais algum negócio a tratar comigo? Rosencrantes. Senhor. Outrora fostes meu amigo. Hamlet. Ainda sou. Por todos os velhacos e ladrões. Rosencrantes. Meu bom senhor. Qual é a causa de vosso destempero? Estais. Por certo. Fechando a porta de vossa própria liberdade. Se negais vossos desgostos a vosso amigo. Hamlet. Senhor. Falta-me estímulo. Rosencrantes. Como pode ser isso? Se tendes a palavra do próprio rei a favor de nossa sucessão na Dinamarca. Hamlet. Sim. Senhor. Mas enquanto a grama cresce. O provérbio está um tanto bolorento. Entram os atores com flautas doces. Oh. As flautas. Deixe-me ver uma. Para terminar. Porque ficais tentando girar-me contra o vento. Como se quisesses levar-me para a armadilha. Grudensterno senhor. Se o meu dever é por demais ousado. Minha amizade o torna doloroso. Hamlet. Se eu não compreendo. Quereis tocar esta flauta? Grudensterno senhor. Eu não sei. Hamlet. Eu vos peço. Grudensterno. Acreditai-me. Não sei. Hamlet. Eu vos suplico. Grudensterno. Eu não sei como se toca. Meu senhor. Hamlet. É tão fácil quanto mentir. Controlai esses orifícios com os dedos e o polegar. Dá-lhe fôlego com a boca. E ela falará com música muito eloquente. Vede. É aqui que se dedilha. Grudensterno. E não sei fazê-los provocar qualquer sonoridade harmônica. Falta a minha habilidade. Hamlet. Pois vede. Então. Que coisa sem importância fazeis de mim. A mim quereis tocar. Meus controles parece que conheceis. Quereis arrancar o âmago do meu segredo. Fazer-me soar da minha nota mais baixa até o alto da minha escala. E há muita música. Voz excelente neste pequeno órgão. E. No entanto. Não podeis fazê-lo falar. Por Deus. Pensais acaso que sou mais fácil de tocar do que uma flauta. Chamai-me do instrumento que vos aprover. Mesmo podendo dedilhar-me. Não me podeis tocar. Entra Polônio. Deus o abençoe. Senhor. Polônio meu senhor. A rainha vos quer falar. E agora. Hamlet está vendo aquela nuvem que tem quase a forma de um camelo. Polônio pela santa missa. E é mesmo como um camelo. Hamlet eu acho que parece uma doninha. Polônio é. Tem as costas de doninha. Hamlet onde baleia. Polônio muito de baleia. Hamlet então irei ver minha mãe. Logo. Logo. A parte. Brincam comigo até o fim de minha resistência. Eu irei logo. Logo. Polônio eu lhe direi. Sai. Hamlet é fácil dizer logo. Logo. Deixai-me. Amigos. Saem todos. Menos Hamlet. Esta é a hora maléfica da noite. Quando se abrem as campas e o inferno exala peste sobre o mundo. Agora eu poderia beber sangue quente. E fazer coisas acres. Que de dia nos fariam tremer. A minha mãe irei agora. Coração. Coração. Se forte. Que a alma de Nero não me invada o peito. Que eu seja cruel. Não desumano. Falarei de punhais. Mas sem usá-los. Minha língua e minha alma que se traiam por mais que de injunções eu atormente. Que afira a ação. Minha alma. Não consente. Sai. Cena. A terceira. Uma sala no castelo. Entra um rei. Rosencrantes e Grudenstern. Rei não gosto do que faz. Nem é seguro deixar a solta um louco. Preparai-vos. Vou despachar a vossa comissão. Com ele partireis para a Inglaterra. Não pode o nosso estado tolerar perigo tão crescente. De hora em hora. Como a sua loucura. Grudenstern e partiremos. É necessário esse piedoso zelo para manter a salvo tantas vidas que dependem de vossa majestade. Rosencrantes a vida. Por mais simples. Tem deveres para manter-se e armar o pensamento. Evitando as desgraças. E ainda mais. Deve evitá-los um sereno espírito sobre cujo valor repousa o estado. E a vida de outros mil. A majestade não sucumbe sozinha. Mas arrasta como um golfo que a seca. É como a roda aposta no cume da montanha altíssima. A cujos raios mil menores coisas são presas e encaixadas. Se ela cai. Cada pequeno objeto. Em consequência. Segue a ruidosa ruína. O brado real faz reboar a voz universal. Rei armai-vos e aprontai-vos para a viagem. Vamos agrilhoar esses temores que andam soltos. Rus. Gui. Já vamos preparar-nos. Saem Rosencrantes e Grudenstern. Entra Polônio. Polônio ele já vai em busca de sua mãe. Sob a tapeçaria. Eu me disfarço. Para ouvir a conversa. E estou seguro de que ela lhe fará forte censura. Como dissestes com palavras sábias. Esse encontro precisa testemunhar além da mãe. De vez que a natureza faz as mães parciais. Alguém a escuta que o ouça com proveito. Adeus. Senhor. Eu ver-vos e antes de vos deitar desidirei o que ouvi. Rei muito obrigado. Sae Polônio. Meu crime é como um cancro. Feide aos céus. Tem toda a maldição das velhas eras. A morte de um irmão. Rezar não posso. Embora o meu desejo seja intenso. Meu pecado é mais forte que esse intento. E como um homem preso a dois negócios. Fico indeciso a escolha do primeiro e ambos desprezo. Se o fraterno sangue tornasse mais escura a mão maldita. Não haveria chuva que bastasse nos doces seus para torná-la branca. De que serve o perdão? Se não de apoio para enfrentar o crime. E que há na prece mais que o duplo poder de prevenir-nos para que não caiamos. E perdoar-nos quando caímos. Erguerei os olhos. A minha falta é coisa do passado. Porém, que forma de oração me cabe? Perdoai-me o assassino cometido. Não serve. Estou de posse dos proventos pelos quais fiz o crime. Eis a coroa. Minha própria ambição. Minha rainha. Pode-se obter o perdão. Guardando a ofensa. Nas correntes corruptas deste mundo. O crime afasta às vezes a justiça com mão dourada. E vemos muitas vezes que o prêmio do delito compra a lei. Mas não é tal nos céus. Lá não há manha. Lá fica a ação com a própria natureza. E somos pois levados a mostrar até os dentes nossas próprias faltas. E a depor evidência. E então, que resta? Usemos o que pode a contrição. E o que não pode? E se o arrependimento nos é vedado? Ó sorte miserável. Alma negra de morte. Alma enredada. Lutando por livrar-se sempre. Sempre. Mais confundida. Ó anjos. Ajuda-me. Tentai. Curvai-vos. Joelhos obstinados. Coração de aço. Faz-te tão suave quanto os tendões de algum recém-nascido. Tudo acabará bem. Ajoelha-se. Entra Hamlet. Hamlet agora posso agir. Eis que ele reza. E vou fazê-lo. Tira a espada. E ele entrará no céu. E eu estarei vingado. Mas, pensemos, um vilão mata o pai. Em consequência, eu, seu único filho, o criminoso manda aos céus. Isso não é vingança. É pago e engano. Ele colheu meu pai, forte e nutrido, em plena floração de seus pecados, na flor de maio. E só os seus conhecem como deu suas contas ao Criador. Mas nessas condições, bem refletindo, pesa o castigo. E estarei eu vingado, levando-o quando está purgando a alma, preparado e disposto para o transe. Não, alto, espada. Terás maior violência quando o vires dormindo, embriagado, no prazer incestuoso do seu leito. Jogando, blasfemando ou cometendo um ato que não tenha salvação. Derrumpa-o então, de pernas para os céus. E que sua alma seja negra e horrenda como é o inferno. Minha mãe me espera. Este remédio um pouco mais afasta o fim de tua vida tão nefasta. Sai, reerguendo-se. Voa a palavra. A ideia jaz no chão. Palavras ocas nunca os seus irão. Sai, cena quarta. Os aposentos da rainha. Entram a rainha e Polônio. Polônio ele já vem. Fala-lhe seriamente. Diz-lhe que seus atos ultrapassam todo o limite a suportar. E apenas vossa clemência o defendeu da cólera do rei. Eu vou ficar bem escondido. Por favor, sede clara. Rainha não tenhais medo. Escondei-vos. Ouço chegar. Polônio esconde-se atrás do reposteiro. Entra Hamlet. Hamlet então. Que a minha mãe. Rainha Hamlet. Causaste ofensas a teu pai. Hamlet mãe. Tu causaste ofensas a meu pai. Rainha vamos. Tu me respondes com tolices. Hamlet vamos. Tu me interrogas com malícia. Rainha o Hamlet. O que é que tens? Hamlet de que se trata? Rainha esqueceste quem sou? Hamlet não. Pela cruz. És a rainha. A mulher de teu cunhado. E, antes assim não fosse. És minha mãe. Rainha vou mandar-te quem possa interrogar-te. Como que saindo? Hamlet vem. Vem sentar-te. E não te mexas. Não irás sem que vejas no espelho a mais íntima parte de ti mesma. Rainha o que vais fazer? Acaso vai matar-me? Aí. Socorro. Polônio atrás do reposteiro. Socorro. Hamlet tirando a espada. Agora um rato. Aposto um níquel que ele vai morrer. Dá um golpe através do reposteiro. Polônio atrás. Estou morto. Cai e morre. Rainha oh. Céus. O que fizeste? Hamlet que sei eu. Será o rei? Afasta o reposteiro e descobre Polônio. Morto. Rainha oh. Insensato. Que sangrentação. Hamlet tão sangrenta. Tão vil. Quase tão torpe quanto matar um rei. Oh mãe querida. E casar com o irmão. Logo em seguida. Rainha como matar um rei. Hamlet é o que eu disse. Adeus. Miserotolo intrometido. Tomei-te por alguém melhor. A sorte te castigou por seres tão solícito. Não torças tanto as mãos. Senta-se. Acalma. E deixa que eu te torço o coração. É isso que farei. Se ele for feito de matéria sensível. Penetrável. Se o hábito do inferno não blindou em bronze e o fez infenso ao sentimento. Rainha que fiz eu. Para sim me censurar eslevianamente. Num clamor tão rude. Hamlet um ato que desfaz graça e pudor. Que deturpa a virtude e corta a rosa da pura fronte do inocente amor. E põe nela um estigma. E torna as votos nupiciais em falsas juras de traidores. Um ato que do próprio matrimônio arranca a alma. E da doce religião faz um arranjo de palavras. Ato ante o qual se perturba o firmamento. Sim. Essa massa sólida e complexa de rosto triste. Como no crepúsculo. Adoece de aflição. Rainha qual é esse ato? Que clama assim tão forte. E assim troveja. Hamlet olha neste retrato e neste outro. A representação de dois irmãos. Olha a graça que paira nesta fronte. Como lembra a feição do próprio Zeus. Olhos de Marte. Forte no comando. O gesto de Mercúrio. O nuncio alado. Sobre a colina. Quase alçado ao céu. Um aspecto e uma forma que realmente parecia um dos deuses ter a marca que afirma ao mundo. Que está ali um homem. Este era o teu esposo. Agora. Observa o teu marido de hoje. Espiga podre que contamina a safra. Não tens olhos? Podeste abandonar essas alturas para cevar-te num pau? Tens olhos? Não me fales de amor. Na tua idade o alvoroço do sangue é fraco e humilde. E cede ao julgamento. Mas que escolha seria entre este e o outro? Certamente tens sentidos. Mas estão paralisados. Pois a própria loucura não faz erros assim. Nem os sentidos são escravos que não conservem uma certa escolha. Para servi-los nessa diferença. Que diabo te logrou na cabra cega? Olhos sem senso. Sensações sem olhos. Ouvidos sem as mãos e sem os olhos. Olfato só. Ou parte dos sentidos. Doente de um sincero sofrimento. Não poderia transviar-te tanto. Oh vergonha! Onde estão os teus rubores? Se o inferno exalta assim uma matrona. Seja de ser a própria castidade na juventude. E se derreta em fogo. Clamando que não há nenhum opróbrio quando ataca o furor. Visto que o gelo também pode queimar. E que a razão é a alcoviteira da vontade. Rainha basta. Voltas os olhos meus para minha alma e neles vejo tantos pontos negros que nunca sairão. Hamlet ia isso somente para viver num leito conspurcado. Em meio à corrupção. Fazendo amor envio Possilga. Rainha não me fales mais. Essas palavras entram como espadas nos meus ouvidos. Para, doce Hamlet. Hamlet assassino e vilão. Miserio escravo. Que não vale um vigésimo do dízimo do teu antigo esposo. Um rei palhaço. Usurpador do reino e do comando. Que roubriu um precioso dia de mim e o pôs no bolso. Rainha não. Não fales mais. Hamlet um rei de trapos e retalhos. Entre o fantasma. Valeme. E sobre mim abri as asas. Guardas celestes. Que é que me quereis sereia na forma. Rainha está de fato louco. Hamlet vieses para ralhar com o vosso filho que. Preso de paixão e do momento. Deixa passar a execução do ato que lhe ordenastes. Por favor. Dizei-o. Fantasma não te esqueças. O fim desta visita é viva a teu ânimo esgotado. Mas vê que o espanto oprime a tua mãe. Ponte entre ela e sua alma conflagrada. Que o mal domina o corpo que é mais fraco. Fala-lhe. Hamlet. Hamlet como estás? Senhora. Rainha como estás tu? Que fixas olhos vagos no vácuo. E que te empenhas em conversa com o ar sem corpo. Filho. Nos teus olhos. Teu espírito espreita. Alienado. Como soldado que desperta o alarme. Teus cabelos. Sedosos. Acamados. Como excrescências vivas se levantam e estão de pé. Ó meu querido filho. Deito o bálsamo frio da paciência sobre a chama e o calor do desvario. Para onde estás olhando? Hamletó. Para ele. Olha a tu. Como pálido fulgura. Seu aspecto e sua causa. Conjugados. Se ele pregasse as pedras. Mesmo as pedras tocariam. Não me fites assim. Senão. Com esse olhar tão doloroso. Abalais minhas rudes intenções. O que tenho a fazer requer violência. As lágrimas talvez mudando em sangue. Rainha. O quem falas assim? Hamlet. Tu não vês nada? Rainha. Nada. Mas vejo tudo o que nos cerca. Hamlet. Nada. Ouviste. Rainha. Não. Nada. Exceto a nós. Hamlet. Olha ali. Vê como ele se retira. Meu pai. Com o mesmo traje que ele usava. Olha por onde vai. Transpondo a porta. Sai o fantasma. Rainha. Essa é uma criação do teu espírito. Esses vultos sem corpo. Esses espectros. São hábeis criações do teu delírio. Hamlet delírio. Meu pulso é como o teu. Seu ritmo é normal. Não é loucura o que eu disse. Tu podes pôr-me à prova. Repetirei as frases que a loucura confundiria. Não. Por Deus te peço. Não continues a embalar tua alma nessa ilusão que é a minha loucura que fala no lugar das tuas faltas. Isso seria um bálsamo nas úlceras. Enquanto a corrupção te vai minando. Invisível. Cruel. Confesso aos céus. Contrita. O teu passado. Evita os males que virão. E não ponhas mais estrume nas ervas más. Perdoai-me a virtude que assim fala. Na enxúndia destes dias obesos. A virtude se constrange. Pede perdão ao vício. E cuva a espinha. Acortejá-lo para fazer o bem. Rainha Hamlet. Partiste em dois meu coração. Hamlet. Pois joga fora a parte mais corrupta. Para viver mais pura com a outra parte. Boa noite. Mas não vaza o leito dele. Se não és virtuosa. Finge-se-lo. O hábito. Esse monstro que devora o juízo. É por vezes como um anjo que nos dá a sua tainem que se ajusta aos atos bons. Refreia-te esta noite. E isso dará certa facilidade à próxima abstinência. E mais a outra. Pois o costume altera a natureza. A ponto de vencer o próprio diabo. Ou de expulsá-lo. Com potência enorme. Mais uma vez. Boa noite. E se quiseres ser abençoada. Eu pedirei a benção divina para ti. Quanto a esse nobre. Eu me arrependo. Mas aprove aos céus puni-lo com meu ato. E a mim com ele. Servindo-o de castigo e de instrumento. Vou escondê-lo e resgatar. Por certo. A morte que lhe dei. Então. Boa noite. Eu devo ser cruel para ser honesto. Começo mal. Pior será o resto. Uma palavra a mais. Rainha que farei eu. Hamlet. Nada daquilo que eu peço que faças. Mas deixa que o fato rei te leve ao leito. Te belisque na face com a luxúria. E uma carícia no pescoço. Obtenha de ti a história toda deste caso. Que eu não sou louco. Mas apenas finjo. É bom que lhe confesses tudo isso. Pois quem. Não sendo mais que uma rainha bela. Virtuosa e casta. Esconderia de um sapo. De um chacal. De um velho gato. Tão boas novas. Quem faria isso? Não. Apesar da sensatez discreta. Abre essa cesta no telhado. E deixa voar os passarinhos. Como o mono. Entra na cesta para ver o fundo. E quebra nessa queda o teu pescoço. Rainha fica certo. Se o sopro das palavras vem do sopro da vida. Eu não tenho para dizer o quanto me disseste. Hamlet tenho de ir a Inglaterra. Sabes disso. Rainha o tinha esquecido. Mas é certo. Hamlet tapa pés assinados. E os colegas. Em quem confio como em duas víboras. Vão limpar meu caminho. E vão guiar-me a uma cilada. Pois que isso aconteça. É divertido ver o sapador saltar com o seu petardo. Vai ser duro. Mas eu hei de cavar por sob as minas e na explosão os mandarei a lua. Oh como é doce quando dois espertos se encontram. De repente. Face a face. Esse homem vai fazer com que eu me mova. Arrastando-lhe as vísceras para fora. Mãe. Boa noite. O nosso conselheiro com sério agora está. Grave. Calado. Que foi envido um falador avoado. Vamos. Senhor. Por fim ao vosso fado. Boa noite. Mãe. Saem separadamente. Hamlet arrastando o polônio. Ato e Vicena aí. Uma sala do castelo. Entram o rei. A rainha. Rosencrantes e Grudenstern. Rei como estás ofegante. Suspirando. Algo existe que deves explicar. Convém que eu saiba. Onde ficou o teu filho. Rainha deixai-nos nesta sala por um pouco. Saem Rosencrantes e Grudenstern. Aí. Meu senhor. Que vi agora a noite. Rei o quê? Getrudes. Como se acha Hamlet. Rainha louco. Como se o mar e o vento em luta quisessem disputar qual o mais forte. No seu estranho estado. Ouvindo um ruído atrás de uma cortina. Tira a espada. Gritando um rato. Um rato. E em seu delírio. Mata o bom velho oculto. Reó. Feito odioso. Se fosse o Alastar. Faria o mesmo. Livre. Ele ameaça a todos nós. E a cada um. Como daremos contas desse cruento feito. Vão julgar-nos culpados. Pois a nossa providência devia ter forçado o afastamento do jovem louco. Mas o amamos tanto que não tomamos a medida urgente. Como doente de chaga repulsiva. Para manter-se creta. Deixa arruendo o âmago da vida. Onde foi ele? Rainha Zaiu puxando o corpo que matara. E sobre o qual a sua própria insania se mostra a pura com uma gota de ouro entre outros vismetais. Pois ele chora o mal que fez. Reó. Vamo-nos. Gertrudes. Mal toque o sou o cimo das montanhas. Já terá de embarcar. E o feito ignóbrio devemos. Com cautela e majestade. Esconder e perdoar. Ei. Grudenstern. Entram Rosencrantes e Grudenstern. Amigos. E de os dois darem assistência. Hamlet está louco e assassinou o Polônio. E após. Puxando o corpo. Se afastou do quarto de sua mãe. E de em procura dele. Falai com doçura e trazei para a capela o corpo. E de depressa. Saem os dois. Vamos. Gertrudes. Convocar amigos. Os mais sensatos. E dizer-lhes tudo. O que iremos fazer. E o que foi feito. Assim talvez a infâmia e o murmúrio. Cujo sopro se espraia pelo mundo. Certeiro como um tiro de canhão. Nos erra o nome e e vira o ar inóculo. Vamos daqui. Minha alma está repleta de mago e confusão a mais completa. Saem. Cena segunda. Outra sala do castelo. Entra Hamlet. Hamlet já está oculto. Rus. Gui. Hamlet. Nobre Hamlet. Hamlet silêncio. Que ruído é esse? Quem me chama? Ah. Lá vem eles. Entram Rosencrantz e Grudenstern. Rosencrantz o que é que fez? Senhor. Do corpo inerte. Hamlet misturei-o com o pó de onde proveio. Rosencrantz. Mas diga-nos onde ele está, para podermos achá-lo e então levá-lo para a capela. Hamlet não o creiam. Rosencrantz crer o que? Hamlet que eu possa aguardar o seu segredo e não o meu. E depois, ao ser interrogado por uma esponja, que resposta deve ser dada pelo filho de um rei? Rosencrantz toma-me por uma esponja. Meu senhor, Hamlet exato. É uma esponja que se ensopa nos favores do rei, em suas recompensas e autoridades. Mas tais servidores prestam. Afinal, os melhores serviços ao rei. Ele os conserva, como um macaco faz com as nozes. No canto do maxilar. É o que primeiro abocanha. Mas engole por último. Quando precisa daquilo que colheu, basta espremê-lo. E ficará seco novamente. Rosencrantz eu não o compreendo. Meu senhor, Hamlet. Isso me alegra. Uma fala safada dorme em um ouvido tolo. Rosencrantz senhor, deve dizer-nos onde está o corpo. E ir conosco a presença do rei. Hamlet o corpo está com o rei. Mas o rei não está com o corpo. O rei é uma coisa. Grudensterno uma coisa. Senhor, Hamlet de nada. Levem-me a ele. Saem. Sena terceira. Sala do castelo. Entra o rei com dois ou três nobres. Rei mandai buscá-lo. E procurar o corpo. Que perigo. Deixá-lo assim a solta. No entanto. Não podemos castigá-lo. Ele é querido pela multidão. Que não segue a justiça. Mas os olhos. Vem da apenas o peso do castigo. Nunca o do crime. Para sossegá-la. Esta partida deve parecer deliberada e calma a decisão. Doenças graves. Quando em desespero. Serão curadas por violentos choques. Ou não tem cura. Entra Rosencrantz. O que é que aconteceu? Rosencrantz. Senhor. Não conseguimos que contasse onde escondeu o corpo. Rei. Onde está ele? Rosencrantz. Aí fora. Senhor. E bem guardado. As vossas ordens. Rei. Trazei-o a nossa presença. Rosencrantz. Oh. Gildenstern. Traz o nosso príncipe. Entram Hamlet e Gildenstern. Rei. Vamos. Hamlet. Onde está Polônio? Hamlet. Numa ceia. Rei. Numa ceia. Onde? Hamlet. Não onde come. Mas onde é comido. Uma certa convocação de vermes políticos está ainda agora a atacá-lo. O verme é o único imperador da dieta. Cevamos todas as outras criaturas para que nos engordem. E cevamos a nós mesmos para as larvas. O rei gordo e o mendigo esquelético não são mais que variedade de cardápio. Dois pratos. Para a mesma mesa. Esse é o fim. Rei. Que pena. Que pena. Hamlet. Um homem qualquer pode pescar com o verme que engoliu um rei. E depois comer o peixe que engoliu o verme. Rei. Que quer dizer com isso? Hamlet. Nada. A não ser mostrar como um rei pode passar em cortejo pelas tripas de um mendigo. Rei. Onde está Polônio? Hamlet. No céu. Mandai procurá-lo por lá. Se vosso mensageiro não o encontrar. E de vós mesmo procurá-lo num outro lado. Em verdade. Se não o encontrardes dentro de um mês. Sentireis o seu cheiro quando subirdes a escada da galeria. Rei. Aos criados. E de procurá-lo por lá. Hamlet. Ele há de chegar até que cheguem. Saem os criados. Rei. Hamlet. Por este fato e a segurança de tua própria vida. Embora a mágoa que nos custaste esteja bem presente. Traço. Faz com que te afaste sem demora. Prepara-te. Portanto. A embarcação está pronta. O vento sopra favorável. Companheiros à espera. E de partida para a Inglaterra. Hamlet. Para a Inglaterra. Rei. Isso. Hamlet. Hamlet. Bem. Rei. É mesmo. Se conhecesse nossos propósitos. Hamlet. Vejo um anjo que o sabe. Mas vamos. Para a Inglaterra. Adeus. Querida mãe. Rei teu pai que o ama. Hamlet. Hamlet minha mãe. Pai e mãe são marido e mulher. Marido e mulher uma só carne. Então. Minha mãe. Vamos. Para a Inglaterra. Sai. Rei seguiu de bem perto. E embarcai-o sem demora. Que parta ainda esta noite. Ade. Está tudo pronto e preparado para a partida. E partida pressa. Sai Rosencrantes e Grudenstern. E se. Rei da Inglaterra. Algo me presas. E meu grande poder deve valer-me. Já que ainda tens sangrentas cicatrizes da nossa espada. E rendes homenagem do teu respeito traço. Não verás sem zelo este ato soberano. Que consiste em cartas. Que explicam nosso intuito. De pronta a morte para o pobre louco. Falo. Inglaterra. Pois igual a tisica ele raiva no meu sangue. E vais curar-me. Até que eu saiba o meu mandado feito. Não terei um só dia satisfeito. Sai. Cena quarta. Uma planície na Dinamarca. Entram Fortinbras. Uma capitão e soldados. Marchando. Fortinbras vai. Capitão. Levar meus cumprimentos ao rei da Dinamarca. Vai dizer-lhe que. Como foi assente. Fortinbras pede-lhe escolta para sua marcha neste reino. Já sabe onde eu encontro. Se sua majestade concordar. Iremos exprimir pessoalmente nosso respeito. Capitão assim farei. Senhor. Fortinbras avante. Devagar. Saem todos. Menos o capitão. Entram Hamlet. Rosencrantes e Grudenstern. Hamlet meu senhor. De quem são esses exércitos? Capitão do rei da Noruega. Meu senhor. Hamlet para onde se dirigem. Se permite. Capitão contra uma parte da Polônia. Hamlet quem nos comanda. Capitão o sobrinho do rei. É forte em bras. Hamlet vão contra toda a terra da Polônia. Ou para alguma fronteira. Capitão para falar a verdade. Sem rodeios. Vamos tomar uma pequena terra que nada vale além do simples nome. Nem por cinco moedas a quereria para a cultivar. E o resto da Polônia ou a Noruega não teria mais se a vendessem em livre operação. Hamlet a Polônia não há de defendê-la. Capitão sim. Ela já se acha guarnecida. Hamlet duas mil almas. Vinte mil ducados não são o preço dessa ninharia. Esse é o abscesso da paz e da opulência. Que arrebenta por dentro e não exibe qual a causa da morte. Humildemente eu lhe agradeço. Capitão a Deus. Senhor. Sai. Rosencrantz podemos ir. Senhor. Hamlet eu os encontro logo. Vão na frente. Saem todos. Menos Hamlet. Como as coisas se ligam contra mim e incitam minha tímida vingança. O que é um homem? Se o seu grande bem é dormir e comer. Um bruto, apenas aquele que nos fez com descortino, com passado e futuro, certamente não nos dotou dessa razão divina para mofar sem uso. Seja, em tanto, esquecimento ou escrúpulo covarde, de pensar claramente no que ocorre. Cérebro que possui somente um quarto de consciência e três quartos de baixez a traço. Eu nem sei por que vivo e apenas digo isso deve ser feito, pois não faltam razões, vontade e força, e os próprios meios para fazê-lo. Exemplos evidentes me exortam a lutar. Como essa armada tão vultosa e tão cara, conduzida por um príncipe jovem e sensível, cuja paixão, numa ambição divina, faz muxoxo as possíveis consequências. Expondo que é mortal e duvidoso a toda essa aventura, a morte, ao risco, por uma casca de ovo. Pois ser grande não é mover-se sem motivo sério, mas com grandeza se bater por nada se a honra está em jogo. Como posso eu, que tenho pai morto e a mãe infame, estímulas do espírito e do sangue e traço, deixar tudo dormir, enquanto vejo, para vergonha minha, a sorte e a absurdade e vinte mil soldados, que por causa de um sonho, ou da promessa de uma glória, vão para a tumba como para o leito, lutam por um pedaço de terreno onde não cabem todos os seus corpos, para todos servir de sepultura. Doravante, terei ódio sangrento, ou nada valerá meu pensamento. Sai, cena quinta, eu se nore. Uma sala no castelo. Entrou a rainha, Horácio e um cavaleiro. Rainha não, não quero falar-lhe. Cavaleiro ela, contudo, insiste, realmente trasloucada. Seu estado merece compaixão. Rainha mas que quer ela? Cavaleiro fala de seu pai. Diz que sabe os enganos deste mundo. Bate no peito e chora. Descontrola-se. Diz coisas dúbias. Frases sem sentido. Dessas que tem ideias por metade. Quem a ouve, e procura compreendê-la. Completa com os seus próprios pensamentos suas palavras que, com gestos vagos, fazem com que se possa suspeitar. Embora incertos, graves infortúnios. Horácio seria bom falar-lhe. Pois maldosas mentes podem dar pasto a conjecturas. Rainha deixai-a entrar. Sai o cavaleiro. A parte, para minha alma doente, como acontece sempre no pecado, cada fato sugere um mal latente. A culpa tem tais coisas a temer, que se mata, com medo de morrer. Volta o cavaleiro, com Ofélia. Ofélia, onde está essa bela majestade? Rainha então. Ofélia. Ofélia canta, como de outro distinguir teu fiel apaixonado, pelo tipo de chapéu, a sandália e o cajado. Rainha linda jovem, que dizes nesse canto? Ofélia, quereis saber? Por favor, atentai. Canta. Ele morreu e se foi está morto e repousa agora. Ponto e vírgula a cabeça num canteiro. E os pés nas pedras. Senhora. Rainha, mas não. Ofélia. Ofélia, reparai. Por favor. Canta. O sudar é de neve da montanha. Entra o rei. Rainha, aí, aí, vê só. Senhor. Ofélia canta. Alimentado de flores baixou a campa entre lágrimas dos olhos dos seus amores. Sei como está, linda jovem. Ofélia, bem, como Deus quer. Dizem que a coruja era filha de um padeiro. Senhor, nós sabemos o que somos, mas não o que poderemos vir a ser. Deus esteja à vossa mesa. Rei está pensando no pai. Ofélia, por favor, não falemos nisso. Mas quando vos perguntarem o que quer dizer, dizer assim, canta. Amanhã é dia santo, dia de São Valentim. Na janela desde cedo tu vais esperar por mim, pra ser tua Valentina. Ele ergueu-se e se vestiu, abriu a porta do quarto, deixou entrar a menina, a donzela Valentina. Que donzela não saiu. Rei pobre Ofélia. Ofélia, na verdade, sem lamentos, vou por fim a esta história. Canta. Por Cristo e por caridade. Que tristeza e que vergonha. Entendo oportunidade os rapazes farão isso, e são culpados de tudo. Pois antes de eu ter caído, jurastes ser meu marido. E ele responde, canta, eu teria casado, satisfeito, se não tivesse tu vindo ao meu leito. Remus, há quanto tempo ela está assim? Ofélia, espero que tudo acabe bem. É preciso ter paciência, mas eu não posso deixar de chorar quando penso que o deitaram no chão frio. Meu irmão vai saber de tudo. Assim, eu vos agradeço pelo vosso bom conselho. Vem, minha carruagem. Boa noite, senhoras. Boa noite, lindas senhoras. Boa noite, boa noite. Sai, rei vigiaia. Seguia bem de perto. Sai, Horácio. Esse veneno de profunda mágoa vem toda do desgosto de ver morto o pai. Vê tu, Gertrudes. Oh, Gertrudes. Os males nunca vêm como escoteiros, mas em massa. Primeiro o assassinato, depois o exílio do teu filho. O povo perturbado, confuso, remoendo a morte de Polônio. E nós erramos sepultando-o sem pompas. Hoje Ofélia fora de si, perdida a lucidez, sem a qual somos como os animais. Não menos grave a volta inesperada do irmão, que aqui chegou secretamente, e se nutre de dúvidas estranhas. Não faltam vozes que encham seus ouvidos da morte de seu pai. Falho de provas. Não sentirá escrúpulos em dar-nos como culpados. E de ouvido a ouvido isso irá. Qual rebombo de canhão? Vejo a morte assoprar por muitos lados. Minha cara a Gertrudes. Ruído fora. Que razão há pra tanto tumulto? Alerta, alerta. Os suíços, onde estão? Guardem a porta. Entra um mensageiro. Que é que há? Mensageiro senhor. Ponde-vos a salvo. O oceano. Quando passa os seus limites. Não lambe a terra com maior violência do que o jovem Laertes. Com um bando de vossos oficiais. Chamam-no chefe. E como se a nação recomeçasse. Esquecido o passado. Em novos hábitos. Retificados por palavra e atos. Gritam. Não façamos de Laertes rei. Gorros, línguas e mãos aplaudem. Loucos. Laertes será rei. Laertes rei. Rainha como se lançam nessa pista falsa. Isso é viu. Falsos cães da Dinamarca. Mais ruído fora. Rei as portas cedem. Entra Laertes. Armado. Com seguidores. Laertes onde está esse rei? Fiquem lá fora. Seguidores não. Queremos entrar. Laertes deixem-nos. Peço. Seguidores está bem. Está bem. Laertes assim. Guardem a porta. Saem os seguidores. E tu. Viu rei. Devolve-me meu pai. Rainha segura-o. Calma. Meu bom Laertes. Laertes uma gota de sangue calmo e eu não seria o mesmo. Marcaria o ferrete de rameira na fronte casta e pura de minha mãe. Rei por que razão a tua rebeldia toma essas gigantescas proporções? Deixa-o. Gertrudes. Não tenhamos medo. Tal é a divindade em torno ao rei que a traição mal consegue. Pelas frestas. Ver aquilo que quer. Eis-me. Laertes. Por que tão grande a dor? Deixa-o. Gertrudes. Fala. Homem. Laertes. Aonde está meu pai? Rei está morto. Rainha. Mas não pelo teu rei. Rei deixa que indague tudo quanto queira. Laertes. Como morreu. Ninguém queira enganar-me. Para o inferno a lealdade. As minhas juras. Leve-as o demo. Que a consciência e a graça se vão com ele. Enfrento a danação. Cheguei ao ponto de não ter respeito a este mundo nem a outros. Venho que vier. Hei de vingar meu pai. Vingá-lo inteiramente. Rei quem o impede. Laertes. Minha vontade. Não há deste mundo. E quanto aos meios. Hei de controlá-los tão bem que farão muito com tão pouco. Ao desejar saber toda a verdade. Rei da morte de teu pai. Pede a vingança que atinges ao acaso. Com teus golpes. Amigo ou inimigo. Vencedor ou derrotado. Laertes. Apenas inimigos. Rei desejas conhecê-los. Pois. Laertes. Laertes. A amigos dele. Estes meus braços se abrirão. E qual nobre pelicano. Hei de nutri-los com meu sangue. Rei agora falas como um bom filho e um cavaleiro. Que não me cabe a culpa nessa morte. E que ela me causou profunda mágoa. Penetrará tão claro em teu juízo como o dia que surge ao teu olhar. Dinamarquês. Deixai-a entrar. Laertes. Mas que rumor é esse? Volta Ofélia. Calor. Seca meu cérebro. Ó lágrimas sete vezes salgadas. Que os meus olhos se queimem e não mais sirvam à vista. Céus. Pagarei tua loucura a peso. Até que desça o prato da balança. Rosa de maio. Doce irmã. Ofélia. Ó céus. Como é possível que o espírito de uma jovem se mostre tão precário quanto a vida de um velho? A natureza é bela em seu amor. E quando é bela manda um precioso signo dela mesma sobre o objeto que ama. Ofélia canta. Levaram-no sem véu no seu caixão. Aí. Na. 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 Aí. Na. 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 E sobre ele correu pranto impulsão. Adeus. Minha rola. Laertes sem juízo perfeito me incitasses a vingança. Talvez não me causasses tão profunda emoção. Ofélia tu deves cantar para baixo. Para baixo. E vós chamem-no por baixo. Como fica bem para a roda. Foi o falso mordomo que roubou a filha do patrão. Laertes e se nada é mais que muito. Ofélia que tens rosmaninha. Para recordação. Eu te peço. Amor. Recorda-te. E temos amores perfeitos para o pensamento. Laertes ensinamentos na loucura. Pensamentos unidos às lembranças. Ofélia que está funcho para vós. E colombinas. Eis a ruda para vós. E a que está um pouco para mim. Podemos chamá-la erva da graça aos domingos. Vós deveis usar vossa ruda por outro motivo. Eis uma margarida. Gostaria de dar-vos algumas violetas. Mas todas murcharam quando meu pai morreu. Dizem que ele teve um bom fim. Canta. Pois o lindo e doce Rubim é todo o meu prazer. Laertes pensamento e aflição. Paixão. Inferno. Tudo ela muda em graça e em beleza. Ofélia canta. E ele não mais há de voltar. E ele não mais há de voltar. Não. Ele morreu. Foi no sepulcro descansar. Ele não mais há de voltar. A sua barba era de neve. O seu cabelo era de linho. Ele morreu. Ele morreu. Não adianta mais chorar. Deus que o recolha em seu carinho. E a todas as outras almas cristãs. Deus esteja convosco. Sai. Laertes estás vendo isso. Ó Deus. Rei Laertes. Eu comungo em tua dor. Ou me negas justiça. Vai. Escolha os amigos mais hábios e sensatos. E eles irão julgar entre nós dois. Se por meio direto ou indireto me julgarem culpado. Eu te darei vida. Coroa. E tudo o que possuo. Para tua vingança. Mas se o negam. Que te contente usar de paciência. E nós iremos. Junto de tua alma. Dá-lhe satisfação. Laertes. Pois assim seja. Sua morte. Seu triste funeral. Sem espada. Troféus ou galas fúnebres. Sem nobre o rito. Ou justa ostentação. Clama por ser ouvida céus e terras. E eu devo investigar. Rei de acordo. Amigo. E onde o crime surgir. Virá castigo. Agora vem comigo. Por favor. Saem. Cena sexta. Outra sala do castelo. Entra Horácio. Com um criado. Horácio quem quer falar comigo. Criado homens do mar. Dizem que trazem cartas para o senhor. Horácio pois que entrem. Sai criado. Não sei quem poderia enviar-me saudações. No mundo inteiro. A não ser meu nobre amigo Hamlet. Entram marinheiros. Primeiro marinheiro Deus vos guarde. Senhor. Horácio e a ti também. Um marinheiro ele o fará. Senhor. Se o bem quiser. Aqui está uma carta para o senhor. Ela veio de um embaixador que foi mandado à Inglaterra. Se o seu nome é Horácio. Como me disseram que aponta Horácio o lê. Horácio. Quando tiveres lido esta. Encaminha esses homens para o rei. Levam cartas para ele. Mal estávamos havia dois dias no mar. Um pirata de equipamento muito guerreiro nos deu caça. Vendo-nos muito fracos de vela. Fomos obrigados a mostrar muita bravura. E na abordagem saltei-lhes ao barco. Nesse instante eles se desprenderam de nossa nave. E assim só eu tornei-me seu prisioneiro. Trataram-me como ladrões generosos. Mas sabiam o que estavam fazendo. Terei de retribuir-lhes o favor. Faz com que o rei receba as cartas que mandei. E venha encontrar comigo aqui onde estou. Tão depressa quanto se estivesses fugindo da morte. Tenho coisas a dizer em teu ouvido que te deixarão mudo. No entanto. Serão leves demais para o calibre deste assunto. Esses bons sujeitos se trarão para onde estou. Rosencrantes e Grudenstern continuam a viagem para a Inglaterra. Deles terei muito o que te contar. Adeus. Aquele que sabe esteu. Hamlet. Vou conduzi-los para entregar as cartas. Sejam ligeiros. Para após levar-me aquele que os mandou até aqui. Saem. Cena sétima. Outra sala do castelo. Entram o rei e Laertes. Rei agora. Em consciência. Tu me absolves e me guardas no peito como amigo. Depois que ouviste. E com que sabe o ouvido. Que aquele que matou teu nobre pai buscava a minha vida. Laertes mas. Dizem-me porque não procedestes contra os fatos tão criminosos e de tal violência. Se por vossa grandeza e segurança eras tão provocado. Rei dois motivos. Que podem parecer-te sem valia. Mas são fortes para mim. Pela rainha. Sua mãe. Que só vive para ele. E por mim mesmo. Por bem ou por mal. A tenho tanto unida ao corpo e a alma que. Como a estrela que se move apenas na sua esfera. Eu vivo só por ela. A outra causa de eu não ir a público. É o grande amor que o povo tem por ele. Afogando os seus erros nesse afeto. Tal como a fonte que faz pão da pedra. Lhe mudaria as faltas em adornos. E as minhas frágeis flechas. Contra o vento. Voltariam ao arco. Sem chegarem ao alvo que eu visava. Laertes desse modo. Perdi meu pobre pai. E vejo agora minha irmã arrastada ao desespero. Cujo valor. Louvando o que ela foi. Desafiou o píncaro dos tempos. Por suas perfeições. E de vingar-me. Rei não percas o teu sono. Não presumas que somos feitos de tão vil matéria que vejamos o mal às nossas barbás e o tomemos por graça. Em pouco tempo ouvirás mais. Eu tinha por teu pai grande amizade. E a temos por nós mesmos. Isso. Espero. Fará com que compreendas. Então um mensageiro. Com cartas. Que é que há? Mensageiro cartas. Senhor. De Hamlet. Rei de Hamlet. Quem as trouxe? Mensageiro marinheiros. Senhor. Segundo dizem. Não os vi. A mim foram entregues pelo Claudio. Que deles recebeu-as. Rei vais ouvi-las. Laertes. Deixa-nos. Sai o mensageiro. Lendo. Alto e poderoso. Sabei que fui deixado no em vosso reino. Amanhã pedirei permissão para ver os vossos reais olhos. Quando. Primeiro pedindo o vosso perdão. Vos contarei as circunstâncias da minha subtaí. Mais que tudo. Estranha volta. Hamlet. Que quer isto dizer? Voltaram todos. Ou trata-se de abuso. E é tudo falso. Laertes a sua letra. Rei sim. De Hamlet. No ponto. E nos postscriptum diz sozinho. Entendes? Laertes. Estou confuso. Senhor. Mas que ele venha. Consola-me o dourido coração poder viver para tirar-lhe o rosto isto fizeste tu. Rei assim. Laertes. E tem de ser assim. Como o contrário. Queres seguir agora o meu conselho? Laertes. Contanto que não seja pela paz. Rei a tua própria paz. Se ele hoje volta. Se ele abandona a viagem e pretende não mais fazê-la traço. Eu hei de conduzi-lo a certa empresa que já tenha em mente. Na qual ele terá de sucumbir. Dessa morte não pode haver censura. E a sua própria mãe estará de acordo em chamá-lo acidente. Laertes. Eu me submeto. E é melhor que. O plano estando ardido. Eu possa executá-lo. Rei estamos certos. Desde que viajaste. Toda a gente fala em teu nome. E Hamlet sabe disso. Sobre um dom em que dizem que tu brilhas. Teus muitos outros dons não lhe causaram tamanha inveja. E esse é, no meu conceito, um dos mais fracos. Laertes Masquidon. Senhor. Rei um laço no chapéu da juventude. Mas necessário. A mocidade calham as roupas leves e sem pompa que usa. Como as mais velhas martas e roupagens que refletem seu cis e gravidade. Há dois meses esteve nesta corte um normando. Eu servi contra os franceses. Conheço-lhes o garbo em montaria. Mas aquele era um mágico. Crescia na cela. Tais proezas realizava com seu cavalo. Que disse-lhe um corpo único. O que formava com o corcel. De tal forma cedeu meu pensamento que eu. Sonhando figuras e artifícios. Fiquei aquém do que ele realizou. Laertes um normando. Rei um normando. Laertes por meu sangue. La morde. Rei próprio. Laertes eu conheço bem. Ele é esplêndido. Uma joia celsa. Um orgulho de todo o seu país. Rei ele te reconhece superior. E de tal forma nos narrou teus feitos na arte e no exercício da defesa. Especialmente no que toca a espada. Que clamou que espetáculo seria se alguém pudesse te enfrentar. Por quanto os esgrimistas seus compatriotas não teriam ataque. Visto o guarda ao medir-se contigo. E. Ouvindo. Hamlet se envenenou de inveja. Desejando apenas que depressa regressasses para contigo se bater. Portanto. Ponto. Ponto. Laertes. Portanto o que? Senhor. Rei caro Laertes. Amavas tu teu pai sinceramente? Ou és somente o aspecto de uma dor? Face sem coração? Laertes por que indagais? Rei não que eu pense o que tu não estimavas. Mas sei que o amor varia com o tempo e vejo. Em circunstâncias que o comprovam. Esmorecer com o tempo ardor e eflama. Dentro do amor existe uma centelha que abrande e que o definha com o tempo. Nada perdura sempre na bonança. Pois o bem. Quando soube ao próprio excesso. Morre por ser demais. O que queremos fazer deve ser feito na hora exata. Pois o próprio querer muda e declina. Ferido quando adiado. Mas vejamos. Que vai provar o teu amor de filho mais que as palavras. Laertes quero degolá-lo na igreja. Rei nem ali o crime pode santificar-se. É certo que a vingança não deve ter fronteiras. Mas. Laertes. É melhor que te feches no teu quarto. Hamlet. Chegando. Saberá a tua volta. Faremos o louvor do teu prestígio. Dando novo verniz à grande fama que te deu o francês para. Afinal. Fazer com que se encontrem face a face. Havendo apostas sobre um e outro. Hamlet é displiciente e sem malícia. Nem cuidará das armas. Desse modo. Poderás escolher a tua espada sem proteção na ponta. E num bom passe terás vingado a morte de teu pai. Laertes isso farei. E pra ter mais certeza untarei minha espada de um veneno que comprei de um pirata. Tão mortal que uma faca. Uma vez imersa nele. Se tira sangue alguém. Não há no mundo emplastro feito de ervas virtuosas que salve esse infeliz da morte certa. Por mais leve que seja a arranhadura. Será banhada ali a minha ponta. Para que esta. Oferi-lo levemente. Logo o faça morrer. Rei depois veremos. Pensemos qual a hora e a contingência que servirão melhor ao nosso plano. Pois se se fracassar. E vier a lume o nosso estratagema. Melhor fora nem o tentar. Assim. Esse projeto. Se tiver de explodir durante a prova. Tem de estar garantido por um outro que o venha a segurar. Calma. Vejamos. Apostaremos na destreza de ambos. Já sei. Quando lutardes. Com calor e sede. Para isso atacarás com violência traço. E ele pedir um gole. Já teremos preparada uma taça especial. Se apenas lhe provar o conteúdo. Mesmo que escape ao golpe venenoso. Nosso projeto vencerá. Mas. Calma. Que ruído é esse? Entrai a rainha. Entrai. Doce rainha. Dizei-nos. O que está acontecendo? Rainha uma desgraça corre atrás de outra com tanta pressa. A tua irmã está morta. Laertes. Afogou-se. Laertes como? Aonde? Rainha. Onde um salgueiro cresce sobre o arroio. E espelha as flores cor de cinza na água. Ali. Com suas líricas grinaldas de urtigas. Margaridas e rainúnculos. E as longas flores de purpura e a cor a que os pastores dão um nome obsceno. E as virgens chamam dedos de defunto. Subindo aos galhos para pendurar essas coroas vegetais nos ramos. Pérfido. Um galho se partiu de súbito. Fazendo-a despencar-se e as suas flores dentro do riacho. Suas longas vestes se abriram. Flutuando sobre as águas. Como sereia assim ficou. Cantando velhas canções. Apenas uns segundos. Inconsciente da própria desventura. Ou como ser nascido e acostumado nesse elemento. Mas durou bem pouco até que as suas vestes encharcadas a levassem. Em volta em melodias. A sufocar no lodo. Laertes aí. Afogou-se. Rainha afogou-se. Afogou-se. Laertes já tens água demais. Oh. Pobre Ofélia. Por isso eu me proíbo de chorar. Mas é nosso costume. E a natureza o guarde. Embora digam que é vergonha. Fim do pranto. O meu lado feminino terá cessado. Adeus. Senhor. A chama que inflamava as palavras que eu dizia. Vem distinguir-se agora. Sai. Revem. Gertrudes. Como custou para conter-lhe a cólera. E temo agora que este novo golpe faça explodir. Vamos segui-lo. Pois. Saem. Ato V. Cena I. Um cemitério. Entram dois coveiros. Primeiro coveiro deve ser enterrado em sepultura cristã. Aquela que buscou voluntariamente a salvação. Um ponto de interrogação. Segundo coveiro digo-te que deve. Portanto. Abre logo essa cova. O pontífice informou-se de tudo e deliberou que o enterro fosse cristão. Primeiro coveiro como pode ser isso? A não ser que ela se afogasse em sua própria defesa. Segundo coveiro ora. Foi decidido assim. Primeiro coveiro deve ter sido se ofendendo. Nem pode ser de outro modo. Pois esse é o ponto. Se eu me afogo voluntariamente. Isso indica ato. E um ato tem três partes. A saber. Agir. Fazer e consumar. Ergun. Ela afogou-se voluntariamente. Segundo coveiro não. Mas. Escuta. Mestre cavoqueiro. Um coveiro com a licença. Aqui está a água. Bem. Aqui está o homem. Bem. Se o homem vai para esta água e se afoga. Queira ou não queira. É ele que vai. Presta atenção. Mas se a água vem para ele e o afoga. Não é ele que se afoga. Ergun. Ele não é o culpado de sua própria morte. Ele não encurta a própria vida. Segundo coveiro. Mas isso é lei. Um coveiro é. Sim. Senhor. Lei de Borli Capelo. O dois coveiro quer saber a verdade. Se ela não fosse nobre. Seria enterrada fora do ritual cristão. Primeiro coveiro é sim o de sexte. E é uma lástima que os grandes deste mundo. Tenham o direito de afogar-se ou de enforcar-se. Mais do que qualquer outro cristão. Vamos. A minha. Não há gentis homens mais antigos do que os jardineiros. Os cavadores e os coveiros. Eles conservam a profissão de Adão. Começa a cavar. Segundo coveiro. Ele era um gentil homem. Um coveiro. Ele foi o primeiro a portar armas. O dois coveiro. Ora. Ele não tinha nenhuma. Um coveiro. Como? És pagão. Como é que entendes as escrituras? A escritura diz Adão cavou a terra. Como é que ele ia cavar sem armas? Vou fazer-te outra pergunta. Se não me respondes certo. Confessa aqui. Segundo coveiro. Vamos a ela. Primeiro coveiro. Quem é que constrói mais solidamente do que o pedreiro? O construtor naval e o carpinteiro? Segundo coveiro. O que constrói a forca? Pois essa estrutura sobrevive a mais de mil inquilinos. Primeiro coveiro. Aprecio a tua esperteza. Para fazer a verdade. A forca calha bem. Mas calha bem comum. Calha bem a os que fizeram mal. Agora. Tu fazes mal em dizer que a forca é mais forte que a igreja. Ergum. A forca poderá calhar-te bem. Outra vez. Vejamos. Segundo coveiro. Quem constrói mais forte que o pedreiro? O construtor naval e o carpinteiro? Primeiro coveiro. Isso mesmo. Descalça essa bota. Segundo coveiro. Claro. Agora posso dizer. Primeiro coveiro. Então diz ponto. Segundo coveiro. Pela santa missa. Não sei. Entram. Ao longe. Hamlet e Horácio. Primeiro coveiro. Deixa de quebrar a cabeça por causa disso. Pois burro empacador. Não anda com pancada. E quando de outra vez te fizerem essa pergunta. Responde. Um coveiro. As casas que ele faz duram até o dia do juízo final. Vamos. Vai até o Yelgan e traz-me uma caneca de vinho. Sai o segundo coveiro. O primeiro coveiro. Cabe e canta. Primeiro coveiro. Quando em jovem. Eu amava. Eu amava. Achava a vida muito doce. Encurtar os meus dias. Não buscava. Aí. Não queria que assim fosse. Hamlet. Esse camarada não tem consciência de seu mistério. Cantando assim enquanto abre uma cova. Horácio. O hábito fez disso. Para ele. Uma coisa facílima. Hamlet. É isso mesmo. A mão que é pouco usada tem o tato mais fino. Um coveiro canta. Mas a idade. Em passos insensíveis. Em suas garras me apanhou. E me arrastou até a terra como eu agora nela estou. Atira para o alto um crânio. Hamlet. Essa caveira já teve uma língua. Já pôde cantar. Um dia. Olha como esse idiota atira ao solo. Qual se fosse a queixada de Cain. Que cometeu o primeiro assassinato. Ela pode ter sido o crânio de um político. Que esse asno supera agora. De alguém que desejasse enganar a Deus. Não podia. Horácio. Bem pode ter sido. Senhor. Hamlet. Onde um cortesão que dizia. Bom dia. Caro senhor. Como passa o meu bom senhor. Pode ter sido o senhor de tal e tal. Que elogiava o cavalo do senhor tal e tal. Quando pretendia pedi-lo. Não é verdade. Horácio. Verdade. Senhor. Hamlet é isso mesmo. E agora pertence aos vermes. Descarnado e golpeado nos queixos pela pá de um coveiro. Eis uma bela evolução. Se tivéssemos o poder de vê-la. Custou tão pouco formar esses ossos. Que agora só servem para se jogar malha. Os meus doem só de pensar nisso. Primeiro o coveiro canta. Com picareta e uma pá. Uma pá. Em torno a uma branca mortalha. Um punhado de cal cai na cova. E um novo corpo se agasalha. Atira outro crânio. Hamlet a isto a outra. Porque não poderá ser a caveira de um jurista. Onde estão agora as suas cavilações. Os seus processos. As suas sutilezas. Os seus truques. As suas trapaças. Como é que ele agora suporta que esse maroto lhe pespegue pancadas com uma pá imunda. Sem processá-lo por lesões corporais. Um. Esse camarada pode ter sido. No seu tempo. Grande comprador de terras. Com seus títulos e contratos. Com suas obrigações a seu ver. Suas multas. Suas duplas testemunhas. Suas cobranças. Será este o cubo de suas cobranças. A paga de seus contratos. Ficar com seu belo crânio cheio do mais fino pó. Será que seus avalistas não lhe avalizarão mais as promissórias. Por mais garantidas que sejam. Além do comprimento e da largura de um par de promissórias imbricadas. As próprias escrituras de suas terras não caberiam neste caixão. E o próprio herdeiro não necessita de mais terra do que aquela em que cabe. Não é. Horácio nem um pingo mais. Senhor. Hamlet o pergaminho não é feito de pele de carneiro. Horácio é. Senhor. E de vitela. Também. Hamlet são carneiros ou vitelas os que procuram nisso as suas garantias. Vou falar a esse camarada. De quem é essa cova? Primeiro o coveiro minha. Senhor. Canta. Um punhado de calca é na cova e um novo corpo se agasalha. Hamlet creio que é tua. Realmente. Pois estás dentro dela. Um coveiro estás fora dela. Senhor. Portanto não é vossa. Da minha parte. Não jazo nela. Mas é minha. Hamlet mentes ao dizeres que é tua porque estás nela. Isto é para os mortos. Não para os vivos. Um coveiro mentira viva. Senhor. Que vivamente passa de mim para vós. Hamlet. Para que homem a está escavando? Um coveiro para homem nenhum. Senhor. Hamlet. Para que mulher? Então. Um coveiro para nenhuma. Meu senhor. Hamlet. Quem vai ser enterrado nela? Um coveiro alguém que foi mulher. Senhor. Mas. Paz a sua alma. Agora está morta. Hamlet. Como é preciso esse sujeito? Temos de falar muito claro. Ou nos perderemos em seus equívocos. Por Deus. Horácio. Nos últimos três anos tenho observado. Os tempos são tão estranhos que a ponta do pé do camponês chega no calcanhado cortesão e lhe roça as frieiras. Há quanto tempo és coveiro? Primeiro coveiro entre todos os dias do ano. Comecei este ofício no dia em que nosso último rei Hamlet venceu forte em Brás. Hamlet. Quanto tempo faz? Um coveiro vós não o sabeis. Qualquer idiota é capaz de informá-lo. Foi no próprio dia em que o jovem Hamlet nasceu. Esse que está louco e foi mandado para a Inglaterra. Hamlet deveras. E por que foi ele mandado para a Inglaterra? Um coveiro ora. Porque estava louco. Deverá recobrar o juízo por lá. Se não se recuperar. Isso não terá muita importância. Ponto Hamlet. Por que? Primeiro coveiro. Porque lá não será notado. Os homens lá são todos tão loucos como ele. Hamlet. Como é que ele ficou louco? Um coveiro. Dizem que de maneira muito estranha. Hamlet estranha como um coveiro por minha fé. Foi perdendo o juízo. Hamlet. E o que deu lugar a isso? Um coveiro este lugar aqui mesmo. A Dinamarca. Tenho sido coveiro aqui. Homem e rapazola. Estes 30 anos. Hamlet. Por quanto tempo jaz na terra um homem até apodrecer? Primeiro coveiro por minha fé. Se ele ainda não estiver podre antes de morrer. Pois hoje em dia vejo muito cadáver tão pesteado que mal resiste ser posto na cova traço. Isso deve durar uns 8 ou 9 anos. Um curtidor durará 9 anos. Hamlet. Por que mais que os outros? Um coveiro ora. Senhor. Seu couro já vem tão curtido com ofício que impede a água de entrar por longo tempo. E a água é a úlcera que destrói o corpo de qualquer cadáver filho da mãe. Aqui está uma caveira que jazeu na terra há 23 anos. Hamlet de quem era? Primeiro coveiro de um louco filho da mãe. De quem acha que ela foi? Hamlet não. Não sei. Primeiro coveiro uma praga para esse patife louco. Uma vez ele me despejou sobre a cabeça uma garrafa de vinho do reino. Esta caveira aqui. Senhor. Era de Yorick. O bobo do rei. Hamlet tomando a caveira. Esta. Primeiro coveiro esta mesmo. Hamlet aí. Aí. Pobre Yorick. Eu o conheci. Horácio. Um tipo de infinita graça e da mais excelente fantasia. Carregou-me nas suas costas mais de mil vezes. E agora? Agora como é horrível imaginar essas coisas. Aperta minha garganta ao pensar nisso. Aqui ficavam os lábios que eu beijei nem sei quantas vezes. Onde estão agora os teus gracejos? As tuas cabriolas? As tuas canções? Teus lampejos de espírito que eram capazes de fazer gargalhar todos os convivas? Nenhum mais agora. Para zombar dos teus próprios esgares. Caiu-te o queixo. Vai agora aos aposentos de minha dama e diz-lhe que, por mais grossas camadas de pintura ela ponha sobre a face, terá de chegar a isto. Vai fazê-la rir com essa ideia. Por favor. Horácio. Diz-me uma coisa. Horácio que coisa. Senhor. Hamlet acreditas que o próprio Alexandre tem esse aspecto dentro da terra? Horácio esse mesmo. Hamlet a que baixa condição nós temos de volver. Horácio. Por que não poderá nossa imaginação rastrear as nobres cinzas de Alexandre até encontrá-las tapando uma pipa? Horácio seria uma consideração um tanto curiosa. Essa ponto Hamlet não. Por minha fé. Nem um pouco. É só segui-lo até esse ponto com bastante modéstia. E a probabilidade é guiar-nos. Alexandre morreu. Alexandre foi enterrado. Alexandre voltou ao pó. O pó é terra. Da terra se faz argila. E por que essa argila em que ele se converteu não poderia ser usada para selar um tonel? César. Imperador. Morto e em barro mudado. Poderia vedar um furo contra o vento. Essa terra que pôs o mundo apavorado. Vai tapar na parede um sopro friorento. Mas calma. Devagar. É o rei que chega. E a rainha e os cortesãos. Entram padres. Em procissão. O corpo de Ofélia. Laertes e os que choram. O rei. A rainha e Secto. Quem enterram. Porque os ritos mutilados. Vê-se que o corpo a sepultar. Com mão violenta destruiu a própria vida. E era da corte. Vamos dissimular-nos e observar. Afasta-se para um canto. Com Horácio. Laertes que cerimônia a mais. Hamlet e Sia Laertes. Um jovem muito nobre. Reparemos. Laertes e então. Que cerimônia a mais. Sacerdote Azizéquias tiveram a amplitude autorizada. A morte foi suspeita. Se não houvesse imposto o alto comando. Ela teria que dormir nos chãos em bençãos o seu último descanso. Em vez de preces. Seixos e calhaus lhe seriam lançados sobre a tumba. Nós lhe admitimos virginais grinaldas. Castas flores deitadas sobre a campa. O enterro conduzido ao som de sinos. Laertes nada mais será feito. Sacerdote nada mais. Profanaríamos o ofício fúnebre cantando o requiem e a encomendação. Que só se usa para quem vai em paz. Laertes deita pois por terra. E dessa carne bela e impoluta brotarão violetas. E tu. Grosseiro padre. Ouve o que digo. Minha irmã vai ser anjo de bondade enquanto tu ivares no teu túmulo. Hamlet a linda Ofélia. Rainha ó. Doce entre as mais doces. Espalhando flores. Adeus. Eu tinha feito um sonho lindo de que fosses as esposas do meu Hamlet. Quisero ornar-te o leito nupcial e não a campa. Laertes que as desgraças todas se multipliquem sobre esse maldito cujo delito horrendo lhe roubou o juízo. Não a cubram já de terra. Que espere a terra ainda alguns momentos até que uma vez mais lhe estenda os braços. Salta dentro da cova. Lançai agora sobre o vivia morta a terra. Até que cresça uma montanha mais alta do que o puliu. E que a celeste cabeça azul do Olimpo. Hamlet avançando. Quem esse cuja mágoa é tão forte e tem tal ênfase. Cujas palavras sobem as estrelas e as enchem de estupor. Aqui estou eu, Hamlet, o dinamarquês. Salta para dentro da cova. Laertes malditos sejas. Lutam. Hamlet, tu não sabes rezar. Afasta os dedos do meu pescoço. Peço-te. Porque se não sou rancoroso e nem colérico. Tenho contudo algo de perigoso que terá de temer. Tira essa mão. Rei afastai-os. Rainha Hamlet. Hamlet. Todos os cavaleiros. Horácio, meu bom senhor. Acalme-se. Hamlet, eu lutarei com ele sobre o caso até que minhas pálpebras sucumbam. Rainha Oh, meu filho. Que caso. Hamlet amei Ofélia. Quarenta mil irmãos. Por mais que amassem. Não sou Maria mais que o meu amor. Que queres tu fazer então por ela? Rei Laertes. Ele é louco. Rainha, eu vos suplico. E por amor de Deus. Deixa eu agora. Hamlet. Pelas chagas de Cristo. Que pretendes? Chorar? Lutar? Jejuar? Despedaçar-te? Beber fel? Engolir um crocodilo? Eu o farei. Vieste para queixar-te? Desafiar-me. Saltando em sua cova? Enterra-te com ela. E eu o farei. Se falas de montanhas. Que nos cubram jogando sobre nós milhões de acres. Até que a nossa tumba. Chamuscada no topo por tocar as zonas torridas. Faça do oce um botão. Se o que pretendes é atruar os ares. Eu te sigo e clamarei tão alto como tu. Rainha, isto é a própria loucura. E num acesso vai operar sobre o seu nobre ser. Depois, como uma pomba delicada, quando um par de filhotes rompe a cascada os ovos, ao ostentar penugem de ouro, seu silêncio será sereno e doce. Hamlet, senhor, por que é que me tratas assim? Eu sempre te estimei. Mas não importa. Deixe que Hércules cumpra o que porfia. Me hará o gato. E o cão terá seu dia. Sai, rei. Peço-vos. Bom Horácio. Olhai por ele. Sai, Horácio. Para Laertes. Pensa com paciência na conversa mantida ontem. Vamos, sem demora. Polenia execução. Cara Gertrudes, mandai que não lhe falte vigilância. Vamos pôr nessa campa um monumento. Breve teremos horas de quietude. Seja calma. Até lá. Nossa atitude. Sai, cena segunda. Uma sala do castelo. Entram Hamlet e Horácio. Hamlet sobre este caso? Basta. Agora o outro. Lembras-te bem das várias circunstâncias. Horácio, eu lembro-me bem. Senhor, Hamlet dentro do peito eu tinha algo lutando que me impedia de dormir. Sentia-me pior que entre grilhões. Irrefletido. E a irreflexão nos seja abençoada. Pois nossa insensatez nos vale às vezes. Quando falham os planos bem pensados. A divindade nos acerta os fins. Quando nós os ascamos. Horácio, isso é certo. Hamlet saí do beliche de roupão. Nas trevas. Fui procurá-los. Tateando. Achei-os. Tomei-lhes o despacho. E, finalmente, voltei ao meu beliche. Na foiteza. Esquecendo o bom tom. Como os temores. Rompi o celo do diploma e achei. Horácio. Oh real torpesa traço. O texto exato. Repleto de motivos e pretextos. Visando o bem da Dinamarca e o deles. Com tais calúnias sobre a minha vida. Para que ao lê-lo. E sem maior demora. Antes mesmo que afiassem o machado. Cortassem minha cabeça. Horácio, isso é possível. Hamlet aqui tens o despacho. Lê com calma. Mas não queres ouvir como eu agi? Horácio, senhor. Lhe rogo. Hamlet dentro dessa trama. Nem mesmo havia um prólogo em meu cérebro. E a peça começara. Eu me sentei e escrevi outro texto. Bem escrito. Julgava outrora. Como muitos nobres. Baixo ofício ostentar caligrafia. E fiz por esquecer o que aprender. Mas ela me prestou grande serviço. Queres saber o que escrevi? Horácio, dê certo. Hamlet toma a solene comissão do rei. Como a Inglaterra é tributária fiel. Para que o amor floresce entre os dois povos. Para que a paz conservia essa coroa. E seja um traço de união de amigos. Por muitas outras coisas importantes. Que lendo e conhecendo essa mensagem. Sem nenhuma demora e sem temores. Mandasse a morte os próprios portadores. Sem mesmo receber os sacramentos. Horácio com a selou. Hamlet com o favor dos céus. Tinha o cinete de meu pai na bolsa. Que foi molde do selo do país. Dobrei o escrito pela forma do outro. Assinei-o. Selei-o e fui guardá-lo. Ninguém notou a troca. No outro dia. Deu-se o combate. E o mais tu já conheces. Horácio conheço. Rosencrantes e Grudensterno já seguem para a morte. Hamlet eles buscaram esse desfecho. A minha consciência não me pesa. A derrota que os aguarda cresce por culpa deles. É um perigo para os fracos. Postar-se entre a passagem e as pontas venenosas do inimigo. Horácio. Mas que rei. O nosso. Hamlet pensa um pouco. Não é forçoso para mim agora. Diante daquele que matou meu pai. Maculou minha mãe. Se ensinou entre o meu fado e as minhas esperanças. Quis cortar a minha própria vida. Isso com tal ardil traço. Não é justiça que eu faça pagar por minhas mãos. Não é crime deixar que novos malas sejam feitos por esse cancro humano. Horácio. Não tardarão notícias da Inglaterra. Narrando a conclusão daquele caso. Hamlet. Não tardarão. Mas o entreato é meu. A vida do homem dura um nada. Apenas. Mas causa-me tristeza. Caro Horácio. Que eu me tenha cedido com Laertes. Vejo na sua dor a mesma imagem da minha causa. Vou tentar movê-lo. Porém a ostentação de sua mágoa levou-me ao desespero. Horácio. Olá. Quem chega? Entre Osrique. Osrique. Vossa alteza é bem-vinda. Em sua volta. Hamlet. Humilde. Eu lhe agradeço. Conheces esse inseto? Horácio. Não. Meu senhor. Hamlet. Estás em estado de graça. Pois é um pecado conhecê-lo. Tem muitas terras. E férteis. Um animal que é senhor de animais terá sua manjedoura à mesa do rei. É uma gralha. Mas. Como eu disse. Poderoso na posse de mundices. Osrique. Caro senhor. Se vossa alteza estiver disposta a ouvir-me. Eu lhe darei uma comunicação da parte de sua majestade. Hamlet. Eu a receberei com toda a diligência de espírito. Põe o gorro no lugar para que foi feito. A cabeça. Osrique. Eu agradeço a vossa alteza. Está muito calor. Hamlet. Não. Creia-me. Está muito frio. O vento vem do norte. Osrique está mais ou menos frio. Realmente. Hamlet. Não obstante. Creio que está muito abafado e quente para minha pele. Osrique excessivamente. Meu senhor. Está muito abafado. Como se estivesse. Não sei dizer como. Mas. Meu senhor. Sua majestade pediu-me para comunicar-lhe que lhe fez uma grande aposta sobre a sua cabeça. Eis o assunto. Senhor. Hamlet. Te peço de novo que se lembre. Acenando para que Osrique ponha o chapéu. Osrique não. Na verdade. Fico assim mais cômodo. Na verdade. Senhor. Acontece que Laertes chegou a pouco a corte. Crede-me. Senhor. Um verdadeiro fidalgo. Cheio de excelentes predicados. De agradável convívio e elegante aparência. Realmente. Falando dele com o conhecimento de seus méritos. Ele é um modelo de corteza. Pois nele se acham todas as virtudes que um cavaleiro pode ter. Hamlet. Senhor. Nada lhe falta no modo pelo qual o descreve. No entanto. Eu sei. Analisá-lo ou inventariá-lo seria muito difícil para a aritmética da memória. Pois todo esse esforço não conseguiria acompanhar-lhe a rapidez da vela. Mas. Com verdadeira exaltação. Eu tomo por uma alma de grande valor. E sua essência é de tal valor e raridade que. Para descrevê-lo fielmente. Só encontre o seu espelho. O que mais poderia acompanhar-lhe os passos. A sua sombra. E nada mais. Osric. Voz Salteza descreve de maneira infalível. Hamlet. Que quer dizer tudo isso. Porque estamos envolvendo esse cavaleiro na nossa rude linguagem. Osric. Como? Horácio não poderia entender a si mesmo em outro idioma. Tente. Senhor. Que o há de decifrar. Hamlet. Que sentido tem a menção desse cavaleiro? Osric. De Laertes. Orácio à parte. A Hamlet. Sua bolsa já está vazia. Já gastou todas as suas palavras de ouro. Hamlet. Ele mesmo. Meu senhor. Osric. Sei que não sois ignorante. Hamlet. Gostaria que o soubesse. Senhor. Conquanto. Por minha fé. Isso não me recomendasse muito. E então. Senhor. Osric. Não sois ignorante. Da excelência de Laertes. Hamlet. Não ouso confessar tanto. Poderia parecer que quero comparar-me a ele em excelência. Pois conhecer bem o homem é conhecer a si mesmo. Osric. Quero dizer. Alteza. No manejo das armas. Pela forma que lhe atribuem eles. Nesse mérito ele não tem igual. Hamlet. Qual é a sua arma? Osric. Punhal e espada. Hamlet. Essas são duas de suas armas. Mas. Vá lá. Osric. O rei. Alteza. Apostou com ele seis cavalos da barbárie. Aos quais ele contrapôs. Segundo ouvi. Seis espadas francesas com seus acessórios. Talma. Correias e o mais. Três das carretas. Na verdade. São muito prezados pela fantasia. Respondendo demais aos punhos das espadas. Carretas delicadíssimas. De requintado acabamento. Hamlet. O que é que chama de carretas? Horácio a parte. A Hamlet. Eu previa que fossem necessárias notas explicatórias antes que isso acabasse. Os ricas carretas. Senhor. São as correias. Hamlet. A frase ficaria mais de acordo com o assunto. Se pudéssemos levar canhões a tiracolo. Até lá. Deixemos que permaneçam correias. Mas. Vamos. Seis cavalos da barbárie contra seis espadas francesas. Seus acessórios e três carretas requintadamente acabadas. Eis a aposta francesa contra a dinamarquesa. Porque se contrapam isso. Como diz o senhor. Os rico rei. Senhor. Apostou que. Numa dúzia de assaltos entre vós e ele. Ele não vos excederá em três toques. Apostou doze contra nove. E a prova teria início imediatamente. Se vossa alteza se dignasse responder. Hamlet. E se eu responder que não. Os rico quero dizer. Senhor. Se concordar dizem por a prova vossa pessoa. Hamlet. Senhor. Vou caminhar aqui pelo salão. Com a vênia de sua majestade. Este é o momento do meu repouso. Que venham as lâminas. Esteja disposto o cavalheiro. E se o rei mantiver o seu propósito. Eu vencerei para ele. Se puder. Se não puder. Não ganharei mais que vergonha e o excesso dos toques. Os rico devo transmitir nesses termos a vossa reposta. Hamlet. Desde que lhes guarde o sentido. Senhor. Poderá floreá-la de acordo com a sua natureza. Os rico eu me recomendo a vossa alteza. Hamlet. Tudo seu. Tudo seu. Sai Os rico. Ele faz bem de recomendar a si mesmo. Pois não acharia quem o quisesse fazer. Horácio Pintinho vai correndo. Com a casca do ovo na cabeça. Hamlet fez mesuras a clara. Antes de sugá-la. Assim tem ele. E outros tantos. Da mesma ninhada. Que a nossa frívola época tanto aprecia. Apenas o tom da moda e. Com as aparências do convívio. Uma espécie de conjunto pastoso. Que os leva até mesmo aos ambientes mais seletos e rarefeitos. Mas se o sopramos um pouco. As bolhas se desfazem. Entra um nobre. Nobre meu senhor. Sua majestade enviou-vos saudações pelo jovem Osric. Que de volta informou que vós o esperais aqui no salão. Manda saber se continua a ser de vosso agrado bater-se com Laertes. Ou se preferis ter mais tempo. Hamlet sou constante em meus propósitos. Eles coincidem com o prazer do rei. Se ele está preparado. Eu estou pronto. Agora ou em qualquer outro momento. Desde que esteja tão apto quanto agora. Nobre o rei e a rainha. E todos estão descendo. Hamlet em boa hora. Nobre a rainha deseja que sejas amável com Laertes. Antes de começarem a jogar. Hamlet ela aconselha o bem. Saio nobre. Horácio perderá a aposta. Meu senhor. Hamlet não creio. Desde que ele foi para a França. Eu tenho treinado constantemente. Eu vencerei. Com a vantagem que me oferecem. Mas não podes imaginar a angústia que sinto aqui no coração. Mas não importa. Horácio mas. Não. Meu bom senhor. Hamlet isso é tolice. Mas é espécie de pressentimento que talvez perturbasse uma mulher. Horácio se o seu espírito rejeita alguma coisa. Obedeça-o. Eu impedirei que venham para cá. Dizendo que não se sente disposto. Hamlet de modo algum. Nós desafiamos o augure. Há uma providência especial na queda de um pardal. Se tiver de ser agora. Não está para vir. Se estiver para vir. Não será agora. E se não for agora. Mesmo assim virá. O estar pronto é tudo. Se ninguém conhece nada daquilo que é que deixa. Que importa deixá-lo um pouco antes. Seja o que for. Entra um rei. A rainha. Laertes. Nobres. Os ricos. Vários criados trazem as espadas. E uma mesa com taças sobre ela. Rei vem. Hamlet. Esta mão eu te ofereço. O rei põe a mão de Laertes na de Hamlet. Hamlet. Peço perdão. Senhor. Por meu agravo. Perdoa-me. Já que és um cavaleiro. O ponto esta assistência sabe. E deves ter ouvido. Certamente. Como esta insana me vem castigando. Tudo o que fiz. Ferindo com violência a tua honra. Teu amor de irmão e filho. Eu te asseguro aqui. Foi por loucura. Hamlet ofendeu Laertes. Nunca Hamlet. Se Hamlet estava fora de si mesmo. E sem estar em se fere Laertes. Então Hamlet não foi. Hamlet o nega. Quem foi? Então. Foi a loucura dele. E se assim é. Hamlet foi agravado. A loucura é também sua inimiga. Senhor. Diante de todos. Deixa que eu negue o intencional ofensa. E que isso me absolvendo em teu espírito. Faça crer que eu lancei a minha seta sobre a casa. E feri meu próprio irmão. Laertes dou-me por satisfeito. Cavaleiros. No que concerne o meu amor filial. Que no caso é o que mais pede vingança. Mas no que diz respeito a minha honra. Não concordo. E querendo o nome ileso. Não me reconcilio. Até que obtenha de mestres mais idosos. De honra altiva. Uma sentença que nos seja exemplo de paz. Que deixa a honra inviolada. Até então. Recebo essa amizade como amizade. E não lhe faltarei. Hamlet a ele eu me confio. E sem reservas lutarei neste encontro fraternal. Que venham as espadas. Laertes dá-me a minha. Hamlet. Laertes. Eu serei o teu contraste. Como uma estrela na sombria noite. Tua destreza brilhará nos lances. Laertes mofa de mim. Senhor. Hamlet. Por minhas mãos que não. Rei dá-lhes as espadas. Jovem Osric. Primo Hamlet. Conheces a aposta. Hamlet sim. Senhor. Destes vantagens para o lado fraco. Rei não tenho medo. Eu vejo agar a ambos. Mas como ele é melhor. Deite vantagens. Laertes esta é muito pesada. Dá-me outra. Hamlet esta me agrada. São de igual medida. Eles preparam-se para lutar. Os Ricks são iguais. Meu senhor. Entram criados trazendo garrafas de vinho. Rei ponde os jarros de vinho sobre a mesa. Se for de Hamlet o primeiro toque. Ou o segundo. E ele der resposta ao outro. Farei ecoar em torno à artilharia. O rei está a beber ao teu triunfo. E na taça será lançada a pérola de mais alto valor que as que adornaram a coroa dos reis da Dinamarca. Dá-me as taças. E ora o gongo anuncia a trombeta. E esta diga ao artilheiro. E digam os ganhões ao céu e à terra. O rei brindou Hamlet. Começai. E juízes. Olhar de olhar atento. Hamlet vamos. Senhor. Laertes vamos lá. Meu senhor. Eles lutam. Hamlet um toque. Laertes não. Hamlet julgamento. Os Ricks um toque bem patente. Laertes bem. Outra vez. Rei parai. Quero beber. Hamlet. A te dou esta pérola. A tua saúde. Soam as trombetas. Dá-lhe a taça. Hamlet quero primeiro o assalto. Ponde ali. Um momento. Lutam. Outro toque. O que dizes? Laertes um toque. Eu confesso. Teu nosso filho vencerá. Rainha ele sua. Engordou e está sem fôlego. Hamlet. Toma meu lenço. Enxugue a testa. A rainha saúda a tua sorte. Hamlet que bondade. Rei não. Não bebas. Gertrudes. Eu te peço. Rainha quero beber. Senhor. Peço perdão. Ela bebe e oferece a taça para Hamlet. Rei a parte. A taça envenenada. Agora é tarde. Hamlet não ousa ainda beber. Daqui a pouco. Rainha vem. Hamlet. Deixa que eu te enxugue o rosto. Laertes hei de feri-lo agora. Rei não o creio. Laertes é parte. Mas quase contra a minha consciência. Hamlet. Vamos. Laertes. Ao terceiro. Eu creio que brincas. Ataca-me com violência. Temo que me trates como criança. Laertes é o que pensa. Vamos. Eles tornam a lutar. Osric nada de um ou outro. Laertes vou atacar. Laertes feire Hamlet. E depois. Na confusão. Trocam de espadas. Rei separai-os. Enlouqueceram. Hamlet não. De novo. Ele fere Laertes. A rainha cai. Osric a rainha. Socorreia. Horácio ambos sangram. Como está? Meu senhor. Laertes cai. Osric como estás? Laertes. Laertes qual caçador que cai no laço que ele próprio armara? Mata-me. Com justiça. A própria incídia. Hamlet como está a rainha? Rei desmaiada. Ao ver o sangue deles. Rainha não. O vinho. O vinho. O vinho. Meu querido Hamlet. Estou envenenada. Morri. Hamlet Deus. Que infâmia. Fechai as portas. Há traição. Buscai-a. Laertes ela que está. Está perdido. Hamlet. Nenhum remédio poderá curá-lo. Não tem nem meia hora mais de vida. O instrumento mortal está nos seus dedos. Violento e envenenado. A violação voltou-se contra mim. Aqui tombei para não mais merguer. Sua mãe foi morta pelo veneno. Eu não posso mais. O rei. O rei é o único culpado. Hamlet aponta. Está também está envenenada. Então. Veneno. Faz o teu serviço. Fere o rei. Todos traição. Traição. Rei amigos. Defende-me. Estou apenas ferido. Hamlet aqui. Assassino incestuoso e danado. Bebe agora esta poção. Nela está a tua jura. Vai. Segue a minha mãe. O rei morre. Laertes fez-se justiça. É um veneno por ele preparado. Perdoem-nos os dois. Meu nobre Hamlet. A morte de meu pai e a minha própria não caíam sobre si. E nem a sua sobre mim. Morre. Hamlet que os céus te absolvam. Eu sigo o teu caminho. Horácio. Eu sinto a morte. Adeus. Pobre rainha. A voz. Tão pálidos e trêmulos diante desta desgraça. Só testemunhas mudas deste ato. Tivesse eu tempo. Mas o duro braço da morte é tão severo. Eu contaria. Mas seja tudo como for. Horácio. Eu já estou morto e tu estás vivo. Conta toda a verdade sobre a minha causa aos que a ignoram. Horácio não creia que o faça. Sou mais romano antigo que de hoje. Ainda ficou alguma gota. Hamlet se és um homem. Entrega-me essa taça. Larga. Peço-te. E de alcançá-la. Oh. Deus. Horácio. Que manchado nome deixarei eu. Se um dia me estimaste. Transfere um pouco essa felicidade. E arrasta o teu alento pelo mundo para contar a minha história. Ou venci. Fora. Marchas e tiros. Mas. Que é isso? Os ricos é forte em Brás. Voltando o vitorioso da luta na Polônia e homenageando o embaixador inglês. Hamlet é morro. Horácio. O violento veneno me domina o espírito. Eu não vivo até que chegue em notícias da Inglaterra. Mas auguro que a eleição será de forte em Brás. Dou-lhe o meu voto. Embora na agonia. Diz-lhe o que se passou e as ocorrências que me envolveram. O resto é silêncio. Morre. Horácio partiu-se agora um nobre coração. Boa noite. Doce príncipe. E que os anjos venham em coro lhe embalar o sono. Sua marcha. Fora. Por que soam tambores nesta hora? Entram forte em Brás e embaixadores ingleses. Com tambores. Bandeiras e sectos. Forte em Brás. Que cena é essa? Horácio. Que é que procurais? Se é um quadro de desgraça. Aqui o tendes. Forte em Brás. Os despósios revelam a carnagem. E tu. Morte arrogante. Que festejos preparas no teu reino? Que. De um golpe sanguinário. Derrubas tantos príncipes. Embaixador. Que quadro horrível. Chegam atrasadas as notícias que temos da Inglaterra. Já não nos ouve aquele a quem trouxemos notícias de que a ordem foi cumprida. Que Rosencrantes e Grudenstern estão mortos. De quem teremos agradecimentos? Horácio não dessa boca, ainda que fosse viva. Mas já que aqui chegais na hora sangrenta, vós da Polônia, e os outros da Inglaterra, ordenai que esses corpos sejam postos num patamar bem alto, ante este povo. E deixai-me dizer a quem não sabe como as coisas correram. Ouvireis atos carnais, sangrentos e incestuosos, mortes causadas por traições astutas, e, afinal, intenções inconfessadas que caíram nas frontes que as tramaram. Tudo isso eu contarei, pois é verdade. Forte em Brás vamos ouvir os fatos, sem demora, e chamar a nobreza como audiência. Quanto a mim, com tristeza aceito a sorte, tenho tradicional direito ao reino, que agora sou chamado a reclamar. Horácio tem logo a dizer também sobre isso, repetindo a palavra da Sinobre, que há de arrastar consigo muitas outras. Mas seja feito agora o que eu vos disse, enquanto estão turbados os espíritos, antes que outras desgraças aconteçam, e outros erros. Forte em Brás que quatro capitães conduzem Hamlet, como bom soldado, ao catafalco. Pois, ao que parece, se ele vivesse e ocupasse o trono, tornar-se-ia um grande soberano. Por sua morte fala em música militar. Ritos guerreiros, levai os corpos. Há uma guerra calha muito bem este campo de batalha. Não aqui, e de que atirem os soldados, saem marchando e carregando os corpos. Depois do que sua uma salva de canhão.